Bom dia, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nobre procurador, os conselheiros, senhoras conselheiras, nossa secretária das sessões, Érica, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a sessão 1405 do dia 18 de julho de 2020, sexta sessão plenária virtual. Nós temos uma ata a ser aprovada, a ata 1404 deste plenário de 4 de junho de 2020. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão ou se manifestem. Aprovada a ata. Temos aqui também uma ratificação do quarto ato normativo, que dispõe sobre a sessão virtual de apreciação e julgamento de processos de câmaras em ambiente eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Eu voto sob apreciação dos senhores sobre esse ato normativo, ele já é de conhecimento de todos os senhores, foi divulgado anteriormente para todos, para toda, os senhores desta, desta sessão. Ouço o nosso procurador-chefe, doutor João Isidro, sobre o ato normativo. Obrigado, senhor presidente. Conforme vossa excelência acaba de dizer, o ato já é de conhecimento de todos e atende às propostas e sugestões anteriormente ofertadas sobre o tema. O Ministério Público de Contas não tem nenhum óbvio ser a sua aprovação. Como o conselheiro José Augusto de Araújo. Ratifico o nome procurador, da mesma forma. Conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, eu também sou pela aprovação, tomei conhecimento já do ato. Conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Ok, obrigado. Que bom. Presidente, este ato, ele atende aquelas colocações feitas pelo novo procurador João Isidro e pela conselheira Dulce, não é isso? Isso. Então, eu aqui estou concorda pela aprovação, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Pela aprovação, sim. Também, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Dulce. Falou pela aprovação. Saiu truncado um pouquinho, mas deu para escutar, né? O senhor também travou agora. Pela aprovação. Conselheira Nalu Maria. Pela aprovação, senhor presidente. Aprovado, então, pela unanimidade do ato normativo. Vamos passar a ter agora também as sessões da Câmara de... em ambiente eletrônico no Tribunal de Contas. Sim. Então, o ato foi aprovado. Passamos agora... Não, olha aí. Tá bom. Passamos agora ao julgamento de processos. Tem um pedido de vista da sessão... da sessão anterior. O pedido de vista é o processo 1135-951. Foi pedido de vista pela sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria para trazer ele na próxima sessão. Pois não, conselheiro. Será retirado e voltará na próxima sessão. Passamos agora ao julgamento de processos. Processo 123-616. E tem como relator, seu excelência, o conselheiro Ronald Polanco, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador João. Conselheiras, conselheiros. Querida Érica. Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento para a Educação Básica, Fundeb, Rio Branco, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016. A responsabilidade do senhor Márcio José Batista, tendo como contador o senhor Tonismar José de Oliveira. Os relatórios técnicos, da folha 37 a 53, depois das folhas 315 a 324 e a última do último relatório da folha 524 a 529. Citações do responsável e do contador, razões de justificativa do senhor Tonismar, contadoras folhas 63 a 71 e do Márcio, e do senhor Márcio, responsável pelo Fundeb, apresenta em três momentos. A última é da folha 515 a 519. Pronunciamento ministerial, a folha 534 a 536. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Uma palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, do município de Rio Branco, exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Márcio José Batista. A instrução desse processo noticia algumas irregularidades que, durante a instrução, conforme o senhor viu do nobre conselheiro relator, foram três oportunidades que foram ofertadas defesa. Então, durante a instrução, foram todas esclarecidas. Em razão disso, o parecer ministerial opina pela aprovação com ressalvas da prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, do Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de Rio Branco, referente ao exercício de 2016, com foco no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Este é o parecer da lábora da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Bom, como bem já relatou o nome procurador, o nosso acordo é considerando regular com ressalva, ou regular a prestação de contas do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica de Rio Branco, referente ao exercício orçamentário de 2016, a responsabilidade de São Márcio Batista, secretário municipal de Educação, em 2016, pela notificação dos responsáveis do resultado presente no julgamento, em seguida pelo arquivamento dos altos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto, senhor Lúcio. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o próprio relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheira Dulcinea Benício. Conselheira Annalu Maria. Conrelatou. Conrelatou, senhor presidente. Conrelatou. Obrigado, conselheira Dulce. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 137.306, que continua como relator, esse excelente conselheiro Ronaldo Polanco. Trata-se de recurso e reconsideração da decisão contida no acordo 2 do 2.346, barra 2019, segunda câmara, TCE, barra C, pisarada nos altos do processo eletrônico 131.776, apurar responsabilidade em face do não envio, o envio intempestivo dos arquivos em descumprimento aqui a nossa resolução 87, barra 2013, referente ao quinto bimestre 2018. O corpo técnico emitiu relatório as folhas 18, barra 23, o pronunciamento ministerial as folhas 28, barra 30. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, meu nome do relator. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de recurso de reconsideração formulado pelo senhor Romualdo de Sousa Araújo em razão da condenação que lhe foi imposta em razão do acordo 2.346, barra 2019 da segunda Câmara, segundo o qual ele foi condenado a pagar uma multa no valor de 3.570 reais em razão do envio intempestivo a este tribunal dos arquivos referentes ao quinto bimestre de 2018 de que trata a resolução TSEAC número 87, barra 2013 e a prestação de contas. O recorrente alega que não existiu dolo, má-fé ou prejuízo ao erário público, que o atraso foi ocasionado por um erro de digitação da lei orgânica anual no início do exercício e em razão disso ele inclusive pediu o descarte do envio dos dados que já tinha protocolado neste tribunal que este erro não implica culpa em eligendo ou culpa em vigilando. A análise técnica conclui que houve realmente a intempestividade da apresentação dos dados referentes ao quinto bimestre que seria novembro de 2018 e o recorrente só entregou os dados deste tribunal no dia 28 de janeiro de 2019. Então, as razões que ele apresentou seriam insuficientes para excluir a irregularidade e, consequentemente, a condenação que lhe foi imposta. também noticia que este tribunal julgou a remessa atinente ao quarto bimestre anterior a esta, que é o quinto, na qual o relator apresentou os mesmos argumentos que estão sendo aqui analisados e esta corte a unanimidade ao julgar o processo correspondente que foi o 135 e 232 não tomou não considerou as razões e não deu provimento ao recurso. Também é importante frisar que o erro de digitação do orçamento inicial, ou seja, de cadastramento dos valores aprovados na lei orçamentária anual ocorreu no início do ano e nós estamos falando do quinto bimestre que seria novembro do exercício de 2019. Então, de janeiro até novembro houve tempo mais que suficiente para que o gestor pudesse fazer as correções devidas e, na verdade, nesse quinto bimestre as informações só foram enviadas em janeiro do ano subsequente. Então, com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo mas no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer da labra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra da sua excelência o relator para o seu voto. Trata-se o voto senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração do acordo já citado da Câmara na segunda da Câmara o processo é o 131 776 nos autos originários acordou os membros da segunda Câmara que pela multa como bem já relatou o nobre procurador em sede de recursos o alegou senhor Romualdo que o envio em tempestivo não ocorreu por má feia ou dolo e foi pela necessidade de correção do orçamento inicial a correção foi requerida a esta corte de contas bom os relatos do o nobre procurador já já relatou né do que não configurou a hipótese ele fala que não não configurou a hipótese de responsabilização de culpa em vigilando e elegendo tendo em vista a designação formal de servidor para o míster que forem incumbido que a responsabilidade do recorrente somente seria configurado se ficasse comprovado que o mesmo teve conhecimento das supostas irregularidades e não não tomou providências no momento oportuno o que não ocorreu no caso concreto bom isso é justificativa dele né que o gestor não teve a intenção de menosprezar a resolução que o que precedente desta corte como bem já citou o procurador no caso do governo do estado e que esta corte deve aplicar o titame da lei da introdução às normas do direito brasileiro requeriu conhecimento e apreciação do pedido e no mérito pelo total provimento da medida a área técnica como bem relatou o procurador tem a mesma opinião do ministério público bom no nosso entendimento é compulsando aqui os autos contar constata-se que o cerne da questão é o envio intempestivo da matéria que culminou na multa de 3.570 reais ao analisar o relatório técnico verifica-se que o argumento central é que a resolução não está relacionada com atos de má fé odolo mas pelo descumprimento de um comando resolutivo e ainda que o gestor teve tempo o suficiente para realizar os ajustes das remessas tendo em vista que a obrigação de encaminhar as remessas do quinto semestre foi posterior ao pedido de ajuste dos dados conforme o sub-item já citado acima 5.1 no tocante a relação ou não de atos de má fé odolo na aplicação da resolução desta corte desta corte pelo gestor vale lembrar que a lei de introdução às normas do direito brasileiro e seu decreto regulamentador dispõe que o gestor somente responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo o erro grosseiro dolo o que ao meu ver não está configurado no presente nos presentes altos aqui eu faço a transcrição da lei do decreto lei 4.657 de 4 de setembro de 1942 o artigo 28 o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro e também o decreto número oito nove mil oitocentos e trinta de dez de junho de dois mil e dezenove a responsabilização do agente público aqui o artigo 12 transcrevi no voto no tocante ao dever de fiscalização da delegação dada a outra sobre o envio de remessas das remessas as normas da regulamentadora da lei de introdução às normas do direito brasileiro dispõe que o gestor que o gestor só responderá por culpa e invigilando cuja omissão caracterizar erro grosseiro ou dolo artigo 12 parágrafo 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 sétimo do decreto nove mil oitocentos e trinta barra dezenove o que também não ficou comprovado nos presentes autos em relação que em 2018 as remessas foram intempestivas não cabe aqui uma análise mais aprofundada tendo em vista que os presentes autos se tratam somente do quinto remestre de 2018 e que as demais remessas já foram objeto de análise de autos específicos vale lembrar como bem citou o procurador que o gestor fez menção ao processo que esta corte não aplicou multa aos gestores estaduais pelo envio intempestivo da matéria do sexto bimestre de 2018 de fato na minha opinião o caso dos órgãos estaduais se assemelha ao caso em apreço e que pese lá terem outra justificativa que por exemplo na virada da gestão os novos gestores tiveram dificuldade de se adequar às normas e que a Cefaz que é a Secretaria da Fazenda demorou para encaminhar as informações o que nos meus votos alertei que a demora da Cefaz para liberar as informações por si só não era justificável pois outros encaminharam as informações dentro do prazo estabelecido pela resolução mesmo assim seguia a tese que a instrução daqueles processos não levantaram e sequer mencionaram eventuais prejuízos de análise do envio intempestivo na matéria o que também mantém o mesmo entendimento nos presentes altos nesse sentido voto conhecer o presente recurso de reconsideração por ser próprio intempestivo nos termos do artigo 68 da lei complementar estadual 38 barra 93 no mérito dar-lhe provimento para excluir a multa de 3.570 reais do acordo referente aqui ao acordo 2346 barra 2019 segundo a câmara TCE em face de não restar comprovado nos autos atos de mafeudolo ou erro grosseiro nos termos do artigo 28 do decreto lei 4.675 barra 1942 que trata da lei de introdução às normas do direito brasileiro combinado aqui com o artigo 12 parágrafo segundo terceiro e sétimo do decreto número 9830 barra 2019 pela notificação do responsável do resultado do presente julgamento e em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente senhoras conselheiros e senhoras conselheiras e conselheiros obrigado nobre relator em votação conselheiro José Augusto excelência eu conheço o recurso por ser próprio tempestivo e no mérito nego-lhe provimento mantendo-se adesão recorrida é o meu voto excelência conselheiro Valmir Ribeiro o meu voto é no mesmo sentido do voto do nobre conselheiro José Augusto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência na mesma linha inclusive nós já fizemos isso no processo referente ao quarto bimestre né e foi exatamente quando houve a substituição dos dados e do quinto bimestre inclusive os dados só vieram em 2019 então eu acompanho na íntegra o voto do conselheiro José Augusto conselheira conselheira Dulcinea com o conselheiro José Augusto conselheira Nalu Maria mesma forma senhor presidente com o conselheiro José Augusto aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto vencido conselheiro relator passamos ao processo 132 177 e continua como relator a sua excelência conselheiro Ronaldo Polanco que não passa a palavra senhor presidente vendo aqui o nosso eleges onde o orçamento é aprovado nas câmaras municipais e no governo do estado no mês de outubro e nós não temos nem sempre no início do ano nós estamos com os orçamentos tanto estaduais quanto municipais disponibilizados para o órgão de controle imagina para a sociedade então eu as prefeituras nem sempre eu não sei o que que acontece que eu acho que esse momento de pandemia deveria ser um momento de reflexão de que a tecnologia chegou para ficar e que os instrumentos tipo esses sistemas os sóstres eles são e tem o objetivo de coletar essas informações então e nós também devemos fiscalizar chegou janeiro ou iniciou o ano de qualquer exercício os orçamentos tem que estar disponíveis para nós e para a sociedade que é o caso desse voto aqui ele teve problema altera e não tem nenhuma nenhuma alerta ou seja nós findamos nem acompanhando mas eu acho que esse é um tema que a gente deve colocar na pauta de que o orçamento público doravante onde nós precisamos dizem que o vírus trouxe de vez o estado e o estado sem orçamento não existe então nós precisamos que esse que todos os orçamentos sejam disponibilizados e não são é o caso desse voto aqui e se você se a gente entrar hoje no no elege são poucas as prefeituras e o próprio governo do estado que tem que coloca é é o orçamento no nosso nosso sistema e é uma e é uma e é uma resolução nossa tem que estar lá bom vou ao voto do processo 132 177 é relatório não é relatório trata-se da prestação de contas da fundação da companhia de saneamento do estado Acre Sanacre referente ao exercício orçamentário financeiro de 2018 a responsabilidade do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque presidente à época o corpo técnico do TC emitiu relatório preliminar as folhas 134 barra 144 citação as folhas 149 e certidão de publicação as folhas 150 o gestor embora devidamente citado quedou-se inércio conforme certidão as folhas 152 parecer ministerial as folhas 156 barra 158 é o nosso relatório senhor presidente senhoras conselheiras e conselheiros a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu estamos julgando a prestação de contas da sanacre exercício 2018 de responsabilidade do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque nesse processo a instrução noticia que a companhia tem registrado sucessivamente ou seja em vários exercícios valores pendentes de recuperação junto a terceiros na verdade trata-se de contas a receber de usuários e quanto a isso esta corte já advertiu a origem através do acordo do número 10.682 de 2018 item H que para corrigir essa essa distorção uma vez que isso pode ocasionar um risco de superavaliação dos ativos da companhia o gestor foi notificado dessa decisão da corte em 18 de abril de 2018 como essa é a prestação de contas de 2018 que se encerrou em 31 de dezembro e foi encaminhada até março de 2019 então o gestor teve tempo suficiente para corrigir a informação até o final do exercício além disso a área técnica também noticia que o gestor é quanto mais na realização de despesas sem empenho prévio notadamente com os serviços de contabilidade que são contratados de terceiros na verdade esses serviços são pagos no ano seguinte a título de despesas de exercícios anteriores quanto a isso é importante observar que a obrigatoriedade do empenho prévio visa garantir o equilíbrio nas contas governamentais garantindo também que haja dotação orçamentária suficiente para assumir o pagamento da despesa realizada neste caso a companhia assumiu a despesa não tinha o orçamento e empenhou no exercício seguinte com essas considerações o parecer ministerial é pela irregularidade das contas e pela condenação do gestor ao pagamento de multa sanção por cada um dos fatos noticiados neste parecer este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça uma palavra sua excelência ao relator para o seu voto trata-se da prestação de contas da competência de saneamento do Estado Acre referente ao exercício orçamentário financeiro de dois mil e dezoito a responsabilidade do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque diretor presidente da época da análise dos autos constata-se que a área técnica em relatório as folhas um três quatro barra um quatro quatro e o Ministério Público junto a esta costa de conta apuraram as seguintes irregularidades resisto primeiro resisto sucessivo de valores pendentes de recuperação junto a terceiros contas a receber de usuários no montante de dois milhões oitocentos e sessenta e seis mil setecentos e dezesseis reais e treze centavos cujo saldo vem sendo transportado de outros exercícios sob risco de superavaliação de ativos da companhia descumprindo aqui a determinação estabelecida no item no item H do acordo do TCE dez mil seiscentos e oitenta e dois barra dezoito plenário segundo realização de despesas sem prévio empenho e ausência de registro pelo regime de competência relativos aos serviços técnicos terceirizados de contabilidade infringindo aqui o artigo cinquenta inciso dois da lei complementar federal cento e um e o artigo sessenta da lei quatro mil trezentos e vinte barra meia quatro ao final a área técnica sugeriu a desaprovação das contas com aplicação de multa sanção cujo parecer ministerial também foi o mesmo foi no mesmo sentido folhando os autos denota-se que das impropriedades detectadas ao final da instrução de erros procedimentais e formais de cunho administrativo e contado quais não resultaram danos ao erário apresentando-se portanto como passíveis de correções nas próximas edições da matéria porque sanáveis conforme o precedente a época deste tribunal de contas no tocante a continuidade do registro sucessivo de valores pendentes de recuperação junto a terceiros contas a receber não vejo como simplesmente deixar de contabilizar contas a receber de usuários sem que seja feita uma análise dos créditos para identificar o que está prescrito bem como os valores que são passíveis de cobrança judicial por outro lado a área técnica não comprovou nos autos quais foram os eventuais prejuízos advindos do erro formal praticado portanto ausente esse elemento opino pela ressalva desse item e quanto a ausência de breve empenho do mesmo modo como ressalvado no item anterior a área técnica não comprovou nos autos quais foram os eventuais prejuízos advindo no erro formal praticado e ausente esse elemento opino pela ressalva também então nosso voto nos termos dos incisos dois artigos cinquenta e um da lei complementar estadual trinta e oito pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas a apreciação de contas da companhia de saneamento do estado do estado do estado de sanacre referente ao exercício orçamentário e financeiro dois mil e dezoito a responsabilidade do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque responsável da época dos fatos em face das seguintes falhas formais bom como já citei elas anteriores são as duas e recomendar ao atual gestor para que nas próximas edições da espécie corrija as falhas formais apontadas que seja efetuado uma análise dos créditos para identificar o que está prescrito bem como os valores que são passíveis de cobrança judicial notificar os responsáveis do resultado do presente julgamento e logo em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu acompanho o relato excelência conselheiro Valmir Ribeiro voto com o relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência nas demais situações de lançamento se eu entendo na falha na ressalva na falha do lançamento mas a prática de despesa sem empenho ela significa não autorização legal e sem autorização legal eu entro no crime do 359D do código penal então aqui eu já não posso entender como falha como irrelevante o procedimento então eu tenho despesa sem empenho e depois eu tenho restos a pagar sem cobertura financeira nestes dois itens entendo salvo melhor juízo que aqui então não caberia a ressalva então nesse sentido eu volto pela irregularidade das contas e aplicação de multa de 7.140 reais o gestor é com o voto excelência conselheira Dutra Neve com o relator excelência conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro relator vencido o conselheiro Antônio Malheiro passamos ao processo 137 322 que tem como relator agora a sua excelência conselheira do Cine Benício que eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador chefe senhoras conselheiras senhoras conselheiros trata-se os autos de consulta distribuída na forma do artigo 142 parágrafo do sétimo do regimento interno com a redação dada pelo assento regimental número 04 de 1º de setembro de 2016 formulada pelo senhor José Ivama Trindade Oliveira ele é secretário de Estado da Casa Civil solicitando manifestação dessa corte quanto aos seguintes questionamentos no dever de adequar os gastos com o pessoal quais medidas o poder executivo pode adotar em relação à defensoria pública tendo em vista a autonomia institucional conferida ao órgão segunda pergunta qual a possibilidade de se propor alteração no artigo 15 da lei número 3.520 de 2019 que é a LDO vigente para fazer constar um percentual específico destinado à defensoria pública do Estado 2.1 a metodologia disposta no acordo número 9.661 de 2016 do plenário deste tribunal para definição do percentual específico possui caractermente sugestivo 2.2 quais seriam os desdobramentos diretos da referida alteração legislativa sob a ótica do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas Após a distribuição dos autos em 22 de abril de 2020 e posterior envio a DARCO a primeira inspetoria geral de controle externo contou que a presente consulta está de acordo com o previsto no artigo 142 parágrafo segundo e sexto do regimento interno desta curso de contas no mérito concluiu que por estar inculcada ao limite de despesa com o pessoal do poder executivo a declaração pública está sujeita às restrições impostas pela lei de responsabilidade fiscal quando o limite da despesa com o pessoal do referido poder atingir o limite potencial ao máximo devendo observar as disposições da lei de responsabilidade fiscal conforme o acordo número 9.661 de 2016 plenário TCEAC o poder executivo ele pode estabelecer na lei de diretrizes orçamentárias LBO um percentual destinado à defensoria pública para as despesas de pessoal devendo atentar para os prazos de elaboração e aprovação da lei de diretrizes orçamentárias a 1430 Ministério Público de Contas por meio de serviço procurador-chefe do João Isidro de Melo Neto se pronunciou as coles 35 38 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu trata-se de consulta formulada pelo senhor José Ribamá Trindade de Oliveira secretário da Casa Civil com relação à despesa de pessoal do Estado notadamente considerando a autonomia da defensoria pública do Estado esse processo teve início por ocasião do acordo 9.661 de 2016 do plenário deste tribunal que definiu qual seria o valor do orçamento que seria cabível à defensoria geral do Estado defensoria pública do Estado naquela ocasião o tribunal utilizou a mesma metodologia que a lei de responsabilidade fiscal adotou para estabelecer o cálculo da verba que seria destinada ao tribunal de contas à assembleia legislativa poder judiciário ou seja a média do que foi efetivamente recebido nos últimos três exercícios esta é a metodologia de cálculo que está na lei de responsabilidade fiscal e foi transportada para esse acordo ocorre o seguinte como é que fica a despesa de pessoal do Estado o Estado tem um limite de pessoal específico a defensoria está dentro do Estado mas tem uma adotação específica do orçamento então os questionamentos do senhor Rio Amar são exatamente em relação a essa situação quais as medidas que o poder executivo pode adotar em relação a defensoria pública tendo em vista a sua autonomia institucional e qual é a possibilidade do Estado propor uma alteração no artigo 15 da lei de diretrizes orçamentárias vigente atualmente que é a lei número 3.520 de 2019 para fazer constar um percentual específico à defensoria pública do Estado do Acre e ainda se a metodologia adotada pelo Acordo 9.661 barra 2016 do Plenário do Destinional ou seja a média dos três anos anteriores da lei de responsabilidade pessoal possui caráter meramente sugestivo e ainda quais seriam os desdobramentos diretos da referida alteração legislativa na lei de diretrizes orçamentárias sob a ótica do controle externo exercido por este Tribunal de Contas o processo foi encaminhado à instrução a área técnica fez o exame de admissibilidade do pleito manifestando-se favoravelmente ao seu recebimento tendo em vista o cumprimento dos requisitos previstos no inciso 1 parágrafos primeiro e segundo do artigo 142 da resolução TCEA número 30 de 28 de novembro de 96 do nosso regimento interno prosseguindo destaca que esta corte já possui entendimento pronunciado relacionado ao assunto que é exatamente o assentado por meio do acordo 9.661 de 2016 do pleno na sequência aborda os aspectos legais relacionados à matéria como a previsão constitucional e a delimitação geral dos limites relativos aos gastos com o pessoal no âmbito dos estados destacando as vedações medidas e restrições em caso de violação da lei de responsabilidade fiscal ressalta que na edição da lei de responsabilidade fiscal a defensoria pública integrava a estrutura do poder executivo inexistindo limite de gastos de pessoal exclusivo de órgão a ser aferido nos limites da responsabilidade fiscal situação que hoje apresenta-se incompatível ante a autonomia funcional administrativa e de iniciativa de sua proposta orçamentária conquistada pelo citado órgão a partir da emenda à constituição do estado do Acre número 45 de 2004 dessa forma destaca que a dúvida do consulente se baseia exatamente na interferência sobre essa autonomia frente ao dever do poder executivo em cumprir as medidas fiscais impostas para adequar os seus gastos com o pessoal partindo análise de mérito registra que além das medidas previstas pela lei de responsabilidade fiscal a subjetividade das demais providências que o poder executivo passa a adotar com o objetivo de promover a adequação dos gastos com o pessoal deve ter caráter geral e serem respaldadas nos instrumentos orçamentários de planejamento não interferindo exclusivamente na defensoria porque por sua vez deve atentar as medidas de manutenção e equilíbrio fiscal preconizadas pela LRF especialmente quanto aos seus próprios gastos de pessoal e observar as disposições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual quanto à sugestão disposta no item 2 do acordo número 9.671 de 2016 plenário a análise técnica assevera que esta foi baseada na metodologia contida no parágrafo primeiro do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal conquanto é utilizada para a repartição dos limites entre os órgãos do poder legislativo e judiciário portanto servindo como um parâmetro de apuração da média de gasto de pessoal no âmbito da defensoria pública e dessa forma subsidiando a elaboração da LDO quanto ao assunto até que seja editada a lei delimitando um percentual específico ao órgão a instrução destaca ainda a importância da prerrogativa do poder executivo sobre a LDO tendo em vista ser o instrumento para planejamento dos gastos e estabelecimento de metas dentre os quais o retorno do limite de gasto com pessoal ao patamar legal em caso de acesso contudo a instrução entende que a alteração da LDO para fingir definição de novos parâmetros para gasto com pessoal da defensoria pública não é oportuna neste momento devido ao adiantado transcurso do exercício financeiro o que poderia ocasionar um descompasso entre as diretrizes estabelecidas para o orçamento vigente por fim conclui que a defensoria pública por estar vinculada ao limite de despesa com pessoal do poder executivo está sujeita às restrições impostas pela lei de responsabilidade fiscal quando este atingir o limite prudencial ou máximo devendo observar as disposições legais correlatas e que conforme dispõe o acordo 9.661 deste tribunal o poder executivo poderá estabelecer na lei de diretrizes orçamentárias um percentual destinado ao órgão para as despesas de pessoal destacado no seu limite total devendo atentar para os prazos de elaboração e aprovação do referido instrumento de planejamento o processo chegou a este ministério público de contas em 21 de maio de 2020 da análise dos autos observa-se que a consulta preenche os requisitos de admissibilidade previstos na legislação aplicável ensejando o seu conhecimento quanto ao mérito este ministério público de contas opina pela resposta à demanda no seguinte sentido a a defensoria pública do estado do Acre é um órgão constitucionalmente autônomo por força da edição da emenda constitucional número 45 de 2004 contudo em razão da ausência de atualização da lei de responsabilidade fiscal ainda faz parte do limite total de gasto do poder executivo do estado do Acre conforme disposição contida no artigo 20 inciso 2 alínea c do citado normativo b a defensoria pública do estado do Acre no exercício de sua autonomia funcional administrativa e de elaboração de sua proposta orçamentária cabe observância às disposições legais atinentes aos gastos com pessoal dispostos na LRF e ainda às diretrizes da lei de diretrizes orçamentárias do estado do Acre c a competência desta corte de contas está na fiscalização e verificação do cumprimento das normas da LRF dentre elas o limite os limites de gastos com pessoal de cada poder e órgão conforme dispõe o artigo 59 da citada lei ainda assim considerando o novo perfil institucional da defensoria pública ante a um cenário de desajuste dos gastos com pessoal do poder executivo a sugestão disposta no item 2 do acordo 9661 de 2016 mostra-se adequada considerando a competência do chefe do poder executivo na iniciativa do projeto da lei de diretrizes orçamentárias e ainda o critério sugerido está estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal para fins de repartição dos limites no âmbito dos poderes legislativos e judiciários dessa forma até que sobrevém a reforma legislativa na lei de responsabilidade fiscal a defensoria pública continua a compor o limite estabelecido no artigo 20 inciso 2 da lei de responsabilidade fiscal ao mesmo tempo em que destacado um percentual desse limite destinado às suas despesas próprias de pessoal sob sua gestão mantém-se resguardada sua independência e autonomia institucional inclusive quanto a possíveis restrições provocadas por desajuste na despesa de pessoal do poder executivo este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador com a palavra a nobre relatora para seu voto tá consulta defensoria pública do estado do Acre poder executivo estadual acima tá bom acima do limite prudencial de gastos com pessoal previsto na LRF possibilidade de nomeação dos servidores conhecimento e resposta defensoria pública vinculada ao poder executivo estadual quanto aos limites e vedações impostas pela lei de responsabilidade fiscal poder executivo pode estabelecer na LRF um percentual destinado da defensoria pública para despesa de pessoal o índice deverá obrigatoriamente ser subtraído do percentual do percentual destinado ao executivo previsto na LRF vistos relatados e discutidos os autos do processo assim identificado acordam os membros do tribunal de conta do estado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro pelo conhecimento da consulta por ter sido formulada por autoridade competente para no mérito responder ao órgão consulente nesses termos um atual sistema normativo pátrio e em se tratando de despesa de pessoal a defensoria pública está vinculada ao poder executivo estadual quanto aos limites e vedações impostas a este pela lei de responsabilidade fiscal até que sobrevenha a lei posterior dispondo sobre a matéria o poder executivo poderá estabelecer na LDO um percentual destinado à defensoria pública para a despesa do pessoal considerando para tanto a média das despesas com o pessoal desse órgão em percentual da receita corrente líquida verificada nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação da referida lei hipótese em que o órgão responsável pela aplicação da metodologia deverá estar atento ao percentual encontrado pois qualquer que seja o índice este deverá obrigatoriamente ser subtraído do percentual de 49% destinado ao executivo previsto na letra do artigo 20 da lei 101-2000 lei complementar essa foi a primeira consulta da defensoria no ano de 2016 neste feito foi ressalvada a autonomia administrativa e financeira da defensoria pública nos termos da emenda constitucional número 45 de 30 de dezembro de 2004 que incluiu o parágrafo segundo ao artigo 174 da carta magna e também a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretriz orçamentária e subordinação ao discorso no artigo 99 parágrafo segundo de modo que se verifica incabível a interferência do executivo na administração da defensoria pública inclusive quanto a eventuais medidas sobre as despesas com pessoal a menos que haja uma repartição do percentual a ser observado quanto a ser de despesas considerando previsto no artigo 20 do segundo a linha 6 da lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 oportunidade em que poderia ser aplicado o discorso no artigo 59 do mencionado de colo legal sobre isso ponderou-se que o diploma orientador é a lei complementar sobre a dita editada em momento anterior a emenda constitucional número 45 de 2004 que portanto não previu o percentual a ser respeitado pela defensoria pública desse modo esta corte sugeriu a previsão na LDO de um percentual a ser observado pela defensoria pública permitindo que esta realize suas despesas atendendo o limite objetivamente dentro deduzido profissionalmente ele reservado do poder executivo sempre almejando a máxima efetividade da autonomia administrativa funcional e orçamentária financeira garantida constitucionalmente a defensoria pública e consequentemente sua responsabilidade fiscal especificamente no tocante ao limite de despesas com o pessoal a metodologia sugerida para a previsão de limite até que sobrevenha a modificação na lei de responsabilidade fiscal foi a média das despesas com o pessoal da defensoria pública em percentual da receita corrente líquida nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação da LDO por aplicação análoga do artigo 20 parágrafo 1º da lei 101 barra 2000 entende-se que o executivo observando a proposta orçamentária da defensoria pública e o critério sugerido por esta corte de contas pode prever na norma adequada o percentual a ser observado sempre garantindo a autonomia orçamentária financeira da respectiva defensoria resta que este tribunal de contas por meio da resolução de 45 de julho de 2000 em que era presidente nosso conselheiro Antônio Jorge Malheira e o relator conselheiro Antônio Cristóvão ele definiu o tribunal a repartição do limite da despesa com o pessoal com a assembleia legislativa já foi uma medida altamente inteligente vossa excelência o senhor presidente foi o relator o conselheiro Antônio Malheira era o presidente então lá foi definido isso através da resolução 45 de 4 de julho de 2002 definiu a repartição do limite da despesa com o pessoal com a assembleia legislativa considerando previsto nos artigos 20 inciso em segundo e parágrafo primeiro da lei complementar 101 barra 2000 prosseguindo quanto ao questionamento acerca da possibilidade de modificação da LDO durante o exercício vigente sabe-se que eventual alteração no referido de diploma também será devida a adequação no que houver do plano purianual e da lei orçamentária anual diante da necessidade que as referidas normas sejam compatíveis entre si desse modo ao poder executivo cabe definir o que será mais efetivo até porque nos termos do parágrafo segundo do artigo 129 da constituição do estado do arco o projeto de LDO para o exercício seguinte deve ser enviado até o dia 15 de maio e sancionado após 60 dias do seu recebimento por fim ressalta-se que todos os atos eventualmente praticados serão analisados por esta corte no momento oportuno cabendo neste momento apenas a resposta dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais dos termos do capítulo do artigo 142 do regimento interno deste tribunal de contas posto isso considerando a manifestação da diretoria financeira e orçamentária e do ministério público de contas eu voto pelo conhecimento da consulta apresentada pelo ilustre secretário do estado da casa civil senhor José Ribamato e da de Oliveira respondendo nos seguintes termos a defensoria pública é um órgão dotado de autonomia administrativa funcional e orçamentária financeira nos termos do artigo 134 parágrafo segundo da carta federal não se submetendo ao poder executivo na realização de suas despesas inclusive pro pessoal assim como respondido pelo acordo número 9.661 de 2016 até que sobrevenha lei posterior o poder executivo poderá estabelecer de tributos monetários LDO um percentual destinado à defensoria pública para a despesa de pessoal considerando para tanto a média das despesas com pessoal deste óbvio em percentual da receita corrente líquida verificada nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação da referida lei hipótese em que o órgão responsável pela aplicação da metodologia deverá estar atento ao percentual encontrado pois qualquer que seja o índice este deverá obrigatoriamente ser subtraído do percentual de 49% destinado ao poder executivo previsto na letra C do inciso segundo do artigo 20 da lei complementar nº 101 barra 2 mil se houver modificação na lei de organização durante o exercício em que o governo e a lei de anual envio de cota do acordo que vier a ser proferido ao órgão consulente e após as formalidades de estilo envio dos autos ao arquivo é o meu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro josé augusto pelo voto silêncio acompanha a relatora conselheiro valdinho ribeiro acompanha o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro atônio malheiro silêncio eu acompanho o voto na integralidade mas acredito que vamos ter uma terceira consulta porque nós tivemos a primeira da defensoria agora tivemos a segunda do executivo mas nós não exercemos o poder moderador que nós mencionamos no acordo proferido pelo nobre conselheiro valdinho 9.661 de 2016 que é o seguinte eles não sabem qual é o percentual de cada um e é isso que está fazendo a dúvida porque aqui sem nenhum demérito sem nenhuma depreciação a DAF não fez o cálculo que está no acordo 9.661 e não aplicou isso nem na prestação de contas de 2016 nem de 2017 e provavelmente se não for alertada não fará na 2018 e 2019 porque lá quando saiu o acordo preferido pelo nobre relator do homem herdeiro muito bem colocado dizia o seguinte olha o percentual porque ninguém tem divergência sobre os percentuais o estado tem que caber em 60% da receita corrente líquida o judiciário tem 6% o legislativo 3% aqui teve a dúvida que a nova conselheira Dulce mencionou lá em 2002 nós rateamos um para o tribunal de contas e dois para a assembleia conforme está escrito na lei de responsabilidade fiscal e o executivo ficava com o restante 49% quando sai a emenda de 2005 que torna a defensoria independente com autonomia financeira ela continuou dentro do bolo até que agora em 2015 por aí 2016 acho que em 2015 ela efetivamente passou até autonomia financeira mas não foi apartado nos 49% de lá para cá alguém comeu um bolo do outro ou a defensoria comeu um pedaço do bolo do executivo ou o executivo comeu um pedaço do bolo da defensoria e é isso que eles estão querendo resolver e como se resolve isso? Na data em que houve a autonomia tinham que caber nos 49% e naquele tempo cabiam nos 49% se faz uma projeção para trás dos três últimos anos e é a partir daí que eu sei qual é o percentual de cada um porque hoje o executivo pode estar muito maior ou a defensoria é muito maior do que aquilo que lhe cabe e a consulta é porque eles querem que nós exerçamos sejamos os moderadores do processo e digamos quanto é de cada um porque se a defensoria disser que o percentual dele é grande o executivo não vai atender se o executivo disser que vai comer um pedaço da defensoria também não vai atender então eu acompanho na íntegra o voto da nova relatora mas eu faria a comunicação a DAFO para que nas prestações de contas tanto do executivo quanto da defensoria a partir do momento em que a defensoria passou a ser autônoma em termos orçamentários seja verificado se o cumprimento da despesa do pessoal está em vigor e como verificar isso como diz o acordo pegar a data em que foi desmembrada e o primeiro ano em que ela ficou independente contar três anos para trás e aí fazer o cálculo então eu só acrescentaria ao voto da nobre relatora essa comunicação a DAFO para que seja feito isso é como voto senhor presidente senhor presidente ouça a conselheira relatora ver se ela acrescenta esse segmento do conselheiro Malheiro eu acrescento e acrescento o voto acorda pois não o conselheiro eu acrescento e violar o voto senhor presidente pois não procurador entendendo que estamos numa fase de discussão e visando contribuir com a decisão plenária eu faço um questionamento o tribunal é quem tem as informações para poder fazer os cálculos como o fez com relação ao próprio tribunal de contas de Assembleia Legislativa não seria interessante que o tribunal fizesse esse levantamento com base nos três anos pretéritos a autonomia da Defensoria Pública e já dissesse qual é o percentual que deveria ser observado tanto pela Defensoria quanto pelo Estado essa colocação muito obrigado essa é a intenção nós estamos fugindo disso nós somos o moderador do processo e nós não podemos fugir de dizer é tanto de um tanto do outro e nós estamos fugindo de 2016 seria o meu pedido exatamente isso aí porque eu creio que será o Estado e o Estado e a Defensoria que resolveria tomar o lugar do outro poder executivo é por aí eu vejo aí um perigo e a gente tomar o lugar do executivo entendeu porque nós somos o órgão que fiscaliza eu não sei se de repente nós invadiríamos essa competência eu não vou mexer em a financeira do Estado eles que se entendam nós vamos com o órgão de controle vamos fiscalizar esse cumprimento então eu vou dar remessa a data para as nossas prestações fazer a verificação e como nós vamos fiscalizar nós só podemos fiscalizar se soubermos o número e do mesmo jeito que nós fizemos lá atrás acho que quando nós fizemos perdão do mesmo jeito que nós fizemos lá atrás quando fizemos da Assembleia e do Tribunal quem fez naquela época fomos nós porque nós tínhamos os dados dos dois e submetemos a Assembleia e ela concordou da mesma forma eu acredito que nós deveríamos fazer porque nós é que temos os dados dos dois em que pese que os três anos em que estiveram para trás a folha da Defensoria também estava dentro do Executivo mas nós hoje podemos fazer isso e depois até chamar os dois e mostrar as contas até para submeter a uma discussão aberta e mostrar os percentuais não impede que nós fazemos a conta e chamarmos para fazer a discussão com eles perfeito Conselheira Dulce então a senhora mantém o seu voto e aquece o entendimento do Malheiro para mandar para a DAFO a comunicação é esse o seu voto né sim tem alguma divergência ou continua eu tenho divergência porque vai tratar de recursos financeiros só pode ser discutido com eles e o Estado não com o Tribunal de Contas em volta a questão financeira vai onerar vai onerar o orçamento do Estado por outro lado esse é o meu ponto de vista então vamos ver aqui o entendimento conselheiro a conselheira votou e acolheu o entendimento do Malheiro a encaminhada a DAFO para que nas prestações de conta conste os valores lá não é isso? conselheiro Zé tem uma divergência nesse valor conselheira Dulce pode só para a gente alinhar aqui para não ter divergência depois em nenhum voto quer que eu leia rapidamente não a senhora já leu aquele voto eu leio o entendimento do conselheiro Malheiro é isso? eu o conselheiro Malheiro pediu que no voto também a gente para dar para nas prestações de conta ela verificar com base naquilo que a gente já respondeu nas duas consultas de 2016 onde a gente definiu que eles deveriam pegar os três anos imediatamente anteriores e ver qual tinha sido a despesa da defensoria pública e nessa verificação tirar uma média para sugerir ao executivo esse valor porque essa decisão ela tem que ser tomada pelo poder executivo né? Exatamente exatamente que foi por resolução porque envolvia o tribunal e a assembleia o artigo 59 ele é muito interessante nessa matéria porque ela fala isso artigo 59 diz o poder legislativo com o auxílio dos tribunais de contas o sistema de controle interno de cada poder e ministério público fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar com ênfase no que se refere ao atingimento das metas estabelecidas na lei limites e condições de realização medidas adotadas para o retorno da despesa com o pessoal providências tomadas para a recondução dos montantes da dívida e destinação de recursos e tudo então vai cumprimento do limite de gastos legislativos e tudo mais então nós podemos como o Malheira sugeriu fazer a média desses gastos com o pessoal da defensoria quando estivermos verificando as suas prestações de contas e aí eles vão ter vamos dizer assim um tipo um um parâmetro para discutir um parâmetro para discutir vão ter o percentual de cada um dentro das 49 isso eles vão ter vão ter o percentual de cada um dentro dos 49 exatamente conselheira Dulce me permite uma parte segundo essa proposta da DAFO acompanhar esses cálculos e realizar esses cálculos para fins de análise das ações de contas nós teríamos sim a apuração do percentual com base nos últimos três anos a única diferença é que seria um cálculo feito pela isso a parte é anteriores à autonomia na verdade pega a média dos últimos três anos anteriores à autonomia a única diferença é que esse seria um cálculo da nossa área técnica e não uma decisão plenária ratificada por todas o que poderia causar algum tipo de questionamento o que se propõe na segunda fala do conselheiro Antônio Mareiros seria que se fizesse isso mas ratificado por uma decisão plenária talvez esclarecendo o acordo 9.661 ou até nessa própria consulta colocando que o percentual seria esse porque de qualquer modo esse cálculo vai acabar sendo feito pelo tribunal ou só pela área técnica e aí o tribunal vai em cada prestação de contas ao julgar fazer uma espécie de ratificação ou já estabelecer qual seria o percentual numa decisão como essa consulta como o esclarecimento daquela decisão do acordo 9.661 por decisão plenária o que não causaria mais nenhum tipo de dúvida obrigado pela deferência do do APAR bem 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 explicado o nosso procurador conselheira Dulce sim é o que é de acordo então o processo volta para eu eu não votei não sim não claro falta a conselheira a gente é o polão falta também ainda então a senhora mantém o seu entendimento eu queria sim senhor presidente eu sugiro que a gente suspenda a você para que a gente entre nós possamos discutir se tem que estar gerando dúvida pode ser suspensa a sessão por cinco minutos para nós discutirmos cinco minutos senhor presidente pode ser só pode ser falta votar falta votar o conselheiro polanco e conselheira nalu então vou suspender aqui só um minutinho só um minuto já já eu retorno aqui então faltam votar o conselheiro polanco e conselheira nalu maria os outros concordaram com o voto da conselheira Dulce com o acréscimo do conselheiro mario como vota o conselheiro polanco acompanho o entendimento da conselheira com o acréscimo do conselheiro polanco mario não é isso a conselheira aqueceu a conselheira aqueceu presidente eu poderia para tirar dúvida é assim o conselheiro malheiro pediu que não votou se acrescentado em viu a dar para que a dar proceda o cálculo das despesas da defensoria foi isso conselheira é é é eu vou até ser tudo nessa consulta que é pegar o ano em que a defensoria foi publicada a lei com a autonomia dos três anos anteriores fazer o cálculo desses gastos e tirar a média é isso conselheira malheiro perfeito conselheira na lua maria é com a relatora seu presidente né com o do acréscimo aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora obrigada obrigado senhor presidente passamos ao processo 130 502 que tem como relator a conselheira na lua maria que não passa a palavra obrigada senhor presidente quero cumprimentá-lo como também o nosso querido procurador-chefe doutor joão as conselheiras os conselheiros érica o processo o processo é o 130 502 prefeitura municipal de Bujari tratos alto de auditoria de conformidade realizada na prefeitura municipal de Bujari sobre a responsabilidade do senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito à época auditoria essa motivada por meio da comunicação interna 505 com o objetivo de identificar e avaliar a existência de previsão legal sobre a criação dos cargos na folha de pagamento do município e por conseguinte verificar o quantitativo de servidores efetivo temporário de comissionado bem como controle de movimentação dessas lotações a existência de histórico funcional atualizado e a permuta ou sessão de servidores se deu a análise e o Ministério Público de Conta por meio do seu ilustre procurador-chefe doutor João Enzílio de Melo Neto manifesta-se as folhas 162 a 165 é um relatório seu presidente com a palavra a sua excelência com a palavra a sua excelência com o procurador para a sua licençação obrigado senhor presidente presidente trata-se de auditoria de conformidade realizada no âmbito da Prefeitura Municipal de Burjari sob a responsabilidade do senhor Rumo Aldo de Souza Araújo prefeito à época deliberada por meio de solicitação da diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal à presidência da corte com o objetivo de identificar e avaliar a existência de previsão legal sobre a criação dos cargos na folha de pagamento do município e por conseguinte verificar o quantitativo de servidores efetivos temporários e comissionados bem como o controle de movimentação destas lotações a existência de histórico funcional atualizado e permuta ou sessão de servidores após a realização de diligência e inspeção em loco a quarta inspetoria geral de controle externo deste tribunal emitiu o relatório de análise preliminar no qual identificou os seguintes achados um não há nas leis número 530 de 12 de agosto de 2013 e 545 e 25 de junho de 2014 previsão de quantidade de vagas para os cargos efetivos dois não há normativo local que regulamente as contratações temporárias e consequentemente não há controle 3 inexiste na legislação local previsão para sessões e ou permutas de servidores acarretando consequentemente ausência de controle e formalização das mesmas 4 não há registro de informações do histórico funcional dos servidores tais como início e retorno da atividade ou ao exercício lotação exoneração demissão férias licença prêmio outras licenças remuneradas ou não sessões sejam elas com ou sem ônus requisições sejam elas com ou sem ônus disponibilidade falecimento aposentadoria reclusão promoções e titulações regularmente citado embora tenha constituído advogado nos autos o gestor não apresentou nenhuma defesa o processo chegou a este ministério público de contas em 17 de abril de 2020 vige no sistema jurídico administrativo brasileiro o princípio da legalidade o qual estabelece que o poder público deve atuar nos limites do direito ou ainda que todos os atos do administrador público sejam condicionados aos mandamentos da lei nesse sentido a lei cria um modelo de conduta ao gestor que deve estar amparado da eficiência por meio do qual se busca melhorar a satisfação da coletividade de modo a revelar um dever de presteza de rendimento funcional cumprindo uma otimização da função administrativa que pense os recursos públicos de forma racionalizada e direcionada ao atendimento máximo dos resultados previamente estabelecidos para tanto são necessárias algumas medidas tais como instituir ferramenta de gestão aprimorar a avaliação dos servidores capacitação dos agentes estatais seleção de recursos humanos entre outros por conseguinte a auditoria de conformidade realizada no âmbito da prefeitura do Bujarim teve como objetivo identificar possíveis falhas na estrutura organizacional do ente de forma a corrigir e aprimorar a gestão pública daquele município nesse sentido a área técnica identificou alguns achados os quais comprometem a boa administração por ausência de dispositivo legal ou de controle no âmbito da administração quanto aos achados cabe ressalvar que o artigo 77 da lei 530 de 2013 prevê contratação temporária de profissionais de educação bem como o artigo 39 da lei 545 de 2014 também prevê servidores temporários fazendo remissão a legislação específica entretanto não existe norma específica no município como prevê o artigo 37 inciso 9 da Constituição Federal além disso o artigo 62 da lei 1530 de 2013 veda a cessão de profissionais de educação permitindo exceção no parágrafo seguinte regulamentando as hipóteses no entanto para os demais servidores não há previsão de cessão o que de fato tornaria ilegal caso houvesse cessão desses servidores acrescente-se ainda que há nos autos comprovação da existência de controle quer dizer que não há nos autos comprovação da existência de controle quanto ao pessoal provimentos licenças afastamentos histórico etc o que demonstra a ausência de gerenciamento da matéria ademais a legislação é omissa quanto ao quantitativo de cargos efetivos embora tenha a previsão de suas atribuições demonstrando fragilidade no processo de acompanhamento e controle da despesa de pessoal ante todo o exposto este ministério público de contas opina um pela condenação do senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito do município de Buxari ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário consoante previsão incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal em face das ocorrências listadas nos itens 1 a 4 deste parecer constituírem graves infringências às normas legais de regência da matéria 2 pela notificação da origem para que em prazo a ser assinado adote as providências a seguir elencadas sem prejuízo da observância da legislação de regência da matéria notadamente quanto ao limite das despesas totais com o pessoal 2.1 realize os procedimentos necessários para alterar as leis municipais número 530 de 12 de agosto de 2013 e 545 de 25 de junho de 2014 fazendo constar o quantitativo dos cargos efetivos a lotação correspondente e a forma de sessão e pergunta de servidores 2 implante o sistema de controle e acompanhamento da vida funcional dos servidores incluindo nomeação posse exercício lotações promoções titulações exonerações demissão férias licenças concessão seção requisição disponibilidade falecimento aposentadoria reclusão dentre outros e 3 realize os procedimentos necessários para instituir lei específica que regulamente a contratação temporária por excepcionar interesse público no âmbito do município conforme prevê o artigo 37 inciso 11 da constituição federal de 88 combinado com a lei federal número 8.745 de 93 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros palavras excelência relatora para o seu voto senhor presidente eu incorporo todas as medidas aqui colocadas em encaminhamento de leis ao a câmara municipal como também as medidas administrativas na prefeitura do Burjari colocada aqui pelo ministério público de contas num parecer maravilhoso do procurador doutor João e acrescento ainda notificar o prefeito atual notificar o prefeito da prefeitura municipal de Burjari para que no prazo de 90 dias adote todas as medidas administrativas necessárias para que sejam corrigidas as irregularidades apontadas nessa decisão que foram justamente elencadas nas alíneas A, B, C, D e E colocada aqui pelo ministério público de contas e de tudo dando ciência essa corte de contas sob pena de responsabilidade em caso de reincidência pela aplicação de multa sanção no valor de 3.570 ao senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito à época em razão das irregularidades apuradas assim especificada nos termos do artigo 89 da lei complementar estadual 3893 sendo a mesma recolhida aos cofres do estado no prazo de 30 dias e de tudo dando ciência essa corte de contas em caso de descumprimento do prazo autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 ciso 3 a linha B da lei complementar 38 de 93 dá ciência do resultado dessa decisão à mesa diretora da Câmara Municipal do Bujari e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu acompanho o voto na íntegra só dobro o valor da multa para 7 140 isso resta acompanhando a íntegra relatora conselheiro é Valbir Ribeiro da mesma forma senhor presidente discordando só quanto ao valor da multa acompanhando o valor que o conselheiro José Augusto votou conselheiro Antônio Malheiro eu tenho o mesmo entendimento do Ministério Público o mesmo entendimento da nobre relatora mas não na conclusão porque a nossa auditoria não foi plena ela chegou lá pegou as leis trouxe verificou que a legislação tinha alguns furos como não tinha quantitativos de pessoal mas se quedou ela não foi verificar se na prática foi aplicado a regra incorreta porque a irregularidade não nasce na falha da regra a irregularidade nasce na execução de uma regra falha e nós não comprovamos nada 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 nós só comprovamos que tem regra falha então eu entendo que a regra é falha entendo que está errado entendo que pode ser corrigido se nós não detectamos que houve incorreção eu só tenho que corrigir a regra então nesse sentido tanto é que quando citado o gestor sequer se defendeu ele não tinha do que se defender então nesse sentido tenho o mesmo entendimento que a regra está incorreta a regra está falha mas entendo que não houve irregularidade então eu não voto pela aplicação de multa apenas voto pela notificação do gestor para que no prazo de 90 dias conforme a nobre relatora colocou sejam feitas as devidas correções e a determinação a DARF para verificar se as correções foram feitas na prestação de contas e ainda na prestação de contas apurar possíveis danos que tenham ocorrido em face da irregularidade que era o que devia ter sido feito na auditoria como voto conselheira Luciléia Benício eu voto conselheira Polanco desculpa desculpa Luciléia conselheiro Polanco eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiros conselheira Dulce da mesma forma senhor presidente assim eu entendo como conselheiro Malheiros então empate deu empate é deu empate a divergência aqui foi só na multa da relatora para o conselheiro Zé mas o voto é o mesmo foi divergência só na multa então deu empate 3 a 3 dividindo o Zé da conselheira relatora só na multa não é isso? é e eu e o Valmir e o conselheiro Valmir é o empate é se tem multa ou não tem multa é e o voto da conselheira foi com multa e nós não demos a multa eu o Malheiro e o Polanco Polanco vai desempate tá em parte da multa é se vai ter ou não a multa é mas o Polanco e o Malheiro e a Dulce é não tem ele não tem multa não tem multa não é só a multa não não é só a multa não é um todo entendimento diferente pelo que eu entendi nós entendemos do conselheiro Malheiro nós entendemos que tem as falhas não é só a multa não é o conselheiro Malheiro pelo que eu entendi deixa eu ver se eu entendi tinha falhas mas que não era caso de multa tem as falhas ele acompanha as suas falhas também é mas sem dúvida então eu eu não entendi porque pelo que eu entendi o voto do conselheiro Malheiro é que ele ele disse que não foi não foi fundo na na investigação porque estava errado a situação estava errada mas era um erro que a gente não verificou talvez se teve dano ou se não teve dano não nós não verificamos se ele foi executado havia uma há uma incorreção na regra né a regra está incorreta a regra estava errada totalmente ele não tem ele não tem controle na questão das férias ele não tem controle ele não tem controle em nada né inclusive além dele não ter controle em nada ele tem situações de que ele foge a lei a lei coloca uma situação e ele foge a lei tanto que foi por isso que é a irregularidade aí eu não entendi bem o que o senhor me permite uma ele é notificação em 90 dias né e determinação a DAF para acompanhamento na prestação de contas entendo que se o que nós apuramos foi erro na formalidade da execução da regra ela deve ser corrigida notificação de 90 dias se esta regra incorreta gerou dano aí eu tenho irregularidade a apurar e devolver e aí sim mas como eu só apontei falha e incorreção na regra eu não mando corrigir é isso me permite uma parte eu só queria esclarecer presidente que o empate não se restringe só a questão de aplicar multa ou não em caso de aplicar multa há uma divergência se a multa é de 3 mil 3 mil 570 ou 7 mil 540 vai ser 3 mil 570 porque é de 7 que vai empatar nessa aqui só né é porque na realidade temos o voto de Minerva né então se o presidente votar e empatar ele vota novamente para desempate por causa do voto de Minerva ele vota por causa do empate e tem o voto de Minerva então nesse caso se ele optasse por 7 mil 140 ficaria 7 mil 140 porque ficaria 3 aliás ficaria 3 a não teria problema 3 a 1 agora se ele votasse por 3 570 prevaleceria 3 570 porque ele tem o voto de qualidade isso o Paulão o Malheiro e a Dulce estão votando igual os outros 3 tiram completamente a multa permanece tudo menos a multa né porque o conselheiro Malheiro entendeu que o gestor não tem controle sobre a questão legislativa então se a lei não tiver quantidade de cargos né qualquer quantidade que tiver lá não representaria uma infração porque não existe quantidade já a contínua Nalu percebeu muito bem outro não não desculpa desligou o microfone Malheiro o entendimento não é não é bem assim é assim o fato de eu ter na legislação incorreta qualquer coisa que diga que não tem cargo mas eu não a executei e a nossa auditoria não apurou a execução eu não cometi nenhuma irregularidade eu não executei nós não apuramos execução então o fato da lei estar imperfeita eu posso não executar e a auditoria não entrou na execução e é por causa disso que a ideia é não tirar a multa porque a auditoria não entrou na execução certo João conselheiro Malheiro deixa eu entender tá só para entender um exemplo não há inexistência nas legislações previsão para as sessões e permuta de servidores acarretando ausência de controle e formalização das mesmas o senhor acha só para eu entender o senhor acha que aqui teria que na análise da DAF teria que dizer quantas pessoas fizeram a permuta porque ele detectou a análise detectou que tem permutas de servidores a outro órgão e que está não há nenhuma legislação que ampare a essa formalização não forma essa permuta não tem formalização isso foi detectado o que o senhor acha é que tem que botar o nome da pessoa outra coisa teve exoneração teve demissão teve férias licença-prêmios e isso foi detectado tudo isso foi detectado o senhor quer que bote os nomes é isso? falou não porque isso foi detectado o erro tá porque teve demissões não foi colocado em diário não foi colocado em documento não foi teve férias a pessoa pegou as férias mais um exemplo não houve nenhum registro então se ela quiser pegar uma outra férias ela até pode porque não houve registro então o erro tá nessas situações no meu entender o erro mais grave é o poder contratar sem limite porque se eu tenho férias pagas não lançadas eu posso corrigir e é aqui que eu tenho que dizer corrija isso se eu tenho porque eu não paguei errado eu só não lancei eu estou falando de lançamento não estou falando de pagamento errado então eu tenho que ir lá dar um prazo não fez eu vou dar uma punição por isso os 90 dias agora você não tem autorização para contratar temporário mas contratou 50 devolvo o dinheiro porque aqui você deu dano pode não devolver mas você contratou ilegalmente aqui sim e este aprofundamento com a relação a auditoria ela teria que ter esta relação dizer olha aqui você criou dano aqui você foi comentei um ato ilegal aqui você e isso a auditoria não foi concludente e é por causa disso que eu estou dizendo então tudo o resto se eu paguei férias e não anotei pô corrija isso aí perdão 90 dias para você corrigir isso e me dizer que você corrigiu é esse o meu entendimento né mas assim é um entendimento que pode não ser geralmente a minha parte com relação ao dano costuma ser um pouquinho mais pesada e com relação a incorreção e falta de registro um pouquinho mais leve mas é muito próprio então eu entendo o outro entendimento também então o entendimento do conselheiro Malheiro conselheiro Polanco e conselheira Dulce estão iguais os outros três conselheiros tem uma divergência são iguais divergem só na multa certo no principal há um empate não é isso então eu tenho que desempatar nesse principal em 3x3 então para desempatar nesse 3x3 eu vou voltar acompanhando também a notificação e determinação a DAFO notificação para um prazo de 90 dias e determinação a DAFO para acompanhamento das prestações que é o entendimento do conselheiro Malheiro Polanco e conselheira Dulce então aprovado os termos do entendimento do conselheiro Malheiro por maioria nem multa tem certo? aprovado por maioria do voto do conselheiro Antônio Malheiro passamos ao processo 136 419 continua como relator a conselheira na luta obrigada senhor presidente tratos altos de processo aberto em razão da comunicação interna 705 expedida pela diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO onde a mesma informava a existência de possíveis ilegalidades no pregão presencial para o sistema de registro de preço 001 2019 realizado pela câmara municipal de Porto Walter cujo critério de julgamento ocorreu por lote tendo como objeto a aquisição de material de consumo de limpeza copa cozinha gêneros alimentícios combustíveis derivados o ministério público de conta por meio de suínos procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima opina as folhas 6061 é o relatório seu presidente a palavra a sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente esse processo teve origem na aferição do cumprimento da decisão objeto do acordo 10.284 barra 2017 do plenário desse tribunal e também o que está cristalizado na súmula 247 do Tribunal de Contas da União ambos tratam da preferência em se tratando de licitação na modalidade sistema de registro de preço pregão por item a adjudicação do objeto por item e não por lote a recomendação geral é essa salvo se houver alguma justificativa de interesse público que diga que fazendo a licitação por lote ela é mais benéfica para o interesse público nesse caso o processo foi instaurado porque em tese a licitação teria sido realizada por lote a homologação teria sido realizada por lote durante a instrução verificou-se que não foi por lote foi por item tanto o edital como o termo de homologação tratam a licitação por item não por lote e que houve um erro no cadastramento dessa licitação no Lincoln pelo operador que ao invés de cadastrar a licitação por item cadastrou por lote com essas considerações o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima pelo arquivamento do processo a palavra sua excelência a relatora para o seu voto considerando que o procedimento licitatório foi conduzido de acordo com as normas legais vigentes considerando que houve apenas uma falha formal no cadastramento do pregão no sistema Lincoln faço exposto o voto pela regularidade do sistema do certame ora analisado dá ciência do resultado desse julgamento ao senhor Ivan Neto Dias de Oliveira presidente da Câmara Municipal de Portugal até a época e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto seu presidente em votação conselheiro José Augusto eu voto excelência conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto da nova conselheira relator conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira do Cineb início voto com a relatora aprovado por unanimidade do termo voto com a conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 136 432 obrigada senhor presidente trata os autos de processo aberto em razão da comunicação interna 716 expedida pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária da AFO verifica-se pela análise do sistema licon que o gestor justificou adequadamente conforme a legislação da licitação o feito foi distribuído a esta relatoria e o ministério público de conta por meio do senhor iluso procurador Sérgio Cunha Mendonça pronuncia-se as folhas 196 e 197 é o relatório senhor presidente também teve um entendimento as instruções verificando que os editais dos pregões presenciais objeto foi destinado a atender as necessidades do DEPAS é esse o relatório senhor presidente uma palavra sua excelência uma palavra sua excelência procurador para as suas manifestações obrigado senhor presidente o assunto de que trata esse processo é idêntico ao do processo anterior ou seja licitação homologada por lote e não por item conforme recomendação do acordo desse tribunal e da súmula 247 do TCU neste caso senhor presidente a licitação realmente foi feita e homologada por lote só que por ocasião do contraditório o gestor comprovou adequadamente que o preço por lote é mais vantajoso para a administração pública então nesse sentido está regular o ato analisado e o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça pelo atuamento do processo com a palavra sua excelência relatora para o seu voto é o mesmo voto senhor presidente pela regularidade do Sertano analisado da ciência dessa decisão o senhor Josenil Costa Chaves presidente do departamento estadual de pavimentação e saneamento de paz e após a formalidade de Chico pelo acabamento dos autos é o voto senhor presidente em votação em votação acompanha o voto né positivo conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro Antônio Malheiro excelência o processo realmente não apura em correção mas eu quero entender que não que aqui não poderia ser por lote ele tinha que ser por item porque é um sistema de registro de preços no sistema de registro de preços eu devo elencar item a item diferente de quando eu faço um contrato uma tomada de preço uma concorrência por uma contratação pelo total aqui não quer dizer e se eu faço por lote eu permito o jogo de planilha e aqui é um item onde é fácil de fazer jogo de planilha e a DAF na sua instrução ela entendeu que como ficou estabelecido no edital no item 1126.1 que será examinada a aceitabilidade dos preços de cada item que compõe o lote confrontados com o estimado pelo órgão solicitante no caso da recusa da readequação o pregoeiro informará a autoridade superior do ocorrido cabendo a ela a verificação no mercado dos preços praticados com isso eu fugi do pregão eu não permiti que houvesse um duelo no item a item e aí dentro do tema de referência a DAF que lá na página na folha 188 ela também continua dizendo que confirma que a opção aditada para esse certame é o sistema de registro de preços e o critério de julgamento foi por lote contudo pode-se inferir que os responsáveis pela elaboração do edital trataram adequadamente de justificar a opção de agrupar os itens de lote não se eu faço registro de preço é exatamente para ter os preços todos concorridos e por que que eu faço por lote quando eu tenho que fazer vários contratos no registro de preço não então aqui não caberia o lote mas de qualquer forma não foi apurado o dano então e aqui é como contratar as peças de um DC se eu misturar material rodante com peça de motor com peça de comando final eu não vou conseguir o melhor preço então eu tenho que fazer por lote então nesse sentido e em função de realmente não ter sido apurado mas discordando e aqui eu peço vênia eu voto por recomendar ao atual gestor que se mantenha o sistema de registro de preço para a compra deste material de reposição da parte hidráulica e desmoto mas por item nas próximas aquisições e para comunicação a DAF para que na verificação do pregão 032 e 083 de 2019 seja verificada a vantajosidade na aplicação da compra é como voto senhor presidente pois não conselheiro Valmir senhor presidente eu gostaria de votar com o conselheiro Malheiro eu voto também com o meu pensamento justamente igual ao pensamento do conselheiro Malheiro pois não conselheiro há alguma outra mudança não uma relator conselheira Dulcinea acompanha o voto conselheiro Antônio Malheiro para que seja por item a recomendação temos três votos conselheiro Malheiro conselheiro Valmir Ribeiro e conselheira Dulce e três acompanhando a relatora eu desempato acompanhando o conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Valmir conselheira Dulce aprovado com a maioria dos termos do voto conselheiro Malheiro convido agora a nobre conselheira Maria de Jesus a entrar na sessão pela proposta de voto pela proposta de voto da sua excelência conselheira Maria de Jesus com o processo 132-039 eu passo a palavra obrigada presidente um bom dia a todos bom dia mais uma vez uma alegria poder participar da sessão e eu solicito a retirada de pauta deste processo excelência pois não nobre conselheira retirada de pauta o processo passamos ao processo 132-992 que continua com a conselheira Maria de Jesus a palavra obrigada excelência tratam os autos do processo de inspeção instaurado a partir da CI número 315 da diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO informando que a prefeitura municipal de Feijó publicou o edital número 2 processo seletivo simplificado visando a contratação de profissionais por tempo determinado para os cargos de assistente social profissional de educação física fisioterapeuta fonoaudiólogo nutricionista e psicólogo para atuarem junto ao núcleo de apoio à saúde da família estando órgão com os gastos totais de pessoal acima do limite permitido pela lei de responsabilidade fiscal antes antes da emissão do relatório técnico o prefeito do município de Feijó justificou por meio de ofício as folhas 15 a 18 que o processo seletivo tinha como objetivo o cumprimento constitucional da prestação dos serviços públicos excepcionais para atendimento de programas sociais vinculados ao governo federal visando a substituição dos servidores com contratos provisórios próximos a expirar informou que a previsão na lei orgânica do município de Feijó para a contratação de pessoal em caráter excepcional e temporário para atender necessidades emergenciais enquanto a despesa com o pessoal aduziu que está adotando medidas para enquadrar o executivo municipal ao limite legal previsto na lei de responsabilidade fiscal a segunda expiroria emitiu relatório de folhas 28 a 32 evidenciando que em consulta ao sistema de prestação de contas esse PAC constatou que quando da publicação do edital número 2 de 2019 a prefeitura de Feijó encontrava-se com a despesa de pessoal acima do limite máximo permitido pela legislação registrando 55,75% da receita corrente líquida naquele mês de junho o gestor foi citado apresentar justificativas no que solicitou prorrogação de prazo sendo prontamente concedida por meio de advogado apresentou defesa tempestivamente com as suas alegações o processo retornou à área técnica para análise da documentação apresentada onde foi emitido um relatório conclusivo de folha 74 a 81 o ministério de contas manifestou-se por meio do ilustre procurador João Mizílio de Melo Neto as folhas 87 a 89 é o relatório senhor presidente a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu o prefeito municipal de Feijó expediu o edital número 2 barra 2019 processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais por tempo determinado para atuarem junto ao núcleo de apoio à saúde da família aquele município que foi publicado em 6 de junho de 2019 só que naquela ocasião a despesa de pessoal despesa total de pessoal da prefeitura já representava 55,75% da receita corrente líquida e com base no artigo 21 parágrafo único inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal estando com excesso ele não poderia praticar esse ato porque não pode nomear criar cargo e assim por diante por ocasião do contraditório em sua defesa o gestor alega que se não contratasse esse pessoal ele poderia perder recurso do governo federal objeto do programa de atenção primária à saúde e isso causaria um prejuízo à população alega também que não houve nenhum dolo de sua parte ao praticar o ato a área técnica ao analisar o feito pondera que a lei municipal número 851 de maio de 2019 que em tese teria subsidiado a publicação do edital ela foi editada sem estimativa do impacto da despesa de pessoal no exercício e nos dois subsequentes conforme prevê o artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal e que isso causaria a nulidade do ato conforme o artigo 21 da referida lei no caso a publicação do edital que trata esse processo observa-se o seguinte o contrato é por prazo determinado ele já está em vigor inicialmente ele foi feito pelo período de 12 meses na época em que o ministério público emitiu o parecer nos autodestros do processo que foi no dia 27 de março de 2020 faltavam apenas quatro meses para o encerramento desse prazo de 12 meses hoje falta apenas um mês para o encerramento desse prazo de 12 meses então nesse nesse momento já se torna inviável a desconstituição do ato mas mesmo assim o ministério público de contas opina pelo reconhecimento da ilegalidade do ato praticado em decorrência disso pela condenação do gestor ao pagamento de multa sanção conforme previsão incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica desse tribunal combinado com o artigo 5º inciso 4 para o primeiro da lei 10.028 barra 2000 e a notificação da origem para caso ainda persiste o excesso da despesa total com o pessoal faça a sua imediata redução utilizando-se para tanto do que prevê o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal combinado com o artigo 169 para o terceiro e quarto da Constituição Federal bem como se abstenha da prática de qualquer ato que aumente as despesas totais com o pessoal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros palavra sua excelência a relatora para a sua proposta de voto obrigado senhor presidente então tratando-se o processo de inspeção do município de Feijó instaurado a partir de uma CI que informa da realização do concurso público e de fato quando da publicação do edital número 2 em junho de 2019 o poder executivo de Feijó registrar a 55 quando 75% de despesa total com o pessoal conforme demonstrado pela área técnica deste tribunal e nesse cenário o órgão havia extrapolado o limite de gastos com o pessoal previsto no artigo 20 inciso 3 alínea B da lei complementar federal 101 todavia o artigo 22 capta da supra-se da lei dispõe que a verificação do cumprimento dos limites máximos de despesa com o pessoal dos entes e órgãos será realizada ao final de cada quadrimestre então averiguando conforme o dispositivo legal constatou-se que a despesa total com o pessoal do órgão no primeiro quadrimestre de 2019 apuração que antecedeu a publicação do edital em análise registrou 53,95% e no segundo quadrimestre quando ocorreu a publicação do edital foi apurado o percentual de 53,72% ficando órgão neste dois quadrimestres abaixo do limite máximo porém acima do limite prudencial que é de 51,30% da receita corrente líquida ainda assim o gestor permanece sujeito às vedações do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal em consulta mais recente aos dados do CIPAC constatou-se que nos dois últimos exercícios a despesa total de pessoal do executivo municipal de Feijó teve a seguinte variação exercício 2018 o primeiro quadrimestre foi apurado 55,24% no segundo quadrimestre 52,86% no terceiro 54,36% no exercício 2019 o primeiro quadrimestre registrou 53,95% no segundo 53,72% e no terceiro 49,80% da receita corrente líquida com o resultado apresentado onde se verifica redução do percentual correspondente à despesa com pessoal é possível vislumbrar que o gestor promoveu medidas objetivando cumprir o ordenamento jurídico aplicável à matéria em pesquisa realizada no portal da transparência da prefeitura de Feijó constatou-se que a convocação dos aprovados também ocorreu no período do segundo quadrimestre de 2019 com a publicação do ato do diário oficial do estado número 12.589 de 9 de julho de 2019 o gestor aduz em sua primeira justificativa que o processo seletivo tem por objetivo a reposição de pessoal cujos contratos estão próximos a expirar tal alegação se comprova pelo fato de que mesmo com essas contratações houve redução da despesa com pessoal e o órgão atingiu percentual inferior ao limite prudencial determinado na lei de responsabilidade fiscal registrando 49,80% no terceiro quadrimestre de 2019 verifica-se então que concomitantemente as contratações o excesso da despesa com pessoal da prefeitura de Feijó foi eliminado e os gastos totais nesta rubrica enquadraram-se ao patamar legal o processo seletivo ou analisado foi autorizado por meio da lei municipal número 851 2019 observando o artigo 37 inciso 9 da Constituição Federal questão que merece destaque relaciona-se ao fato que o edital prevê apenas análise de currículos e de títulos e entrevista dos candidatos sem adoção de critérios de avaliação objetivos do análise curricular caráter eliminatório nesse sentido balizando-se nos princípios constitucionais da isonomia e pessoalidade e moralidade dos asos administrativos a jurisprudência considera inaceitável a realização de qualquer fase de concurso público por meio de critérios subjetivos do avaliador por isso seja a possibilidade de ocorrência de procedimento seletivo discriminatório é importante destacar que o fato desses profissionais estão próximos a encerrar vez que o edital prevê a vigência do contrato de ação de serviço de 12 meses podendo ser prorrogado por igual período desta forma considerando que o poder executivo de Feijó tem demonstrado regularidade no tocante ao cumprimento do limite legal estabelecido para despesa total com o pessoal considerando que se trata de contratações para atender programas do governo federal na área da saúde e que a Constituição Federal estabelece no artigo 196 que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado sendo este um direito fundamental juridicamente protegido considerando que apesar da forma como procedeu seu processo seletivo a anulação do referido certame após decorrido mais de 10 meses do tempo de vigência das contratações causariam dano maior à população de Feijó e considerando por fim o princípio da proporcionalidade bem como o dispositivo disposto nos artigos 21 e 22 da lei federal número 13.655 de 2018 propõe a este plenário que determine ao senhor KF Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó que se atende as despesas com o pessoal a fim de não ultrapassar o limite estabelecido no artigo 20 inciso 3 da linha B da lei de responsabilidade fiscal bem como não prorroga o processo seletivo edital número 2 2019 da Secretaria Municipal de Saúde e nem as contratações decorrentes do referido certame recomende ao prefeito municipal de Feijó que nas próximas realizações de processos seletivos para contratação de pessoal utilize critérios objetivos de avaliação observando a legislação encaminhe a decisão que vier a ser proferida ao Ministério Público Estadual travou a conselheira Maria de Jesus aí a sua câmara câmara a voz também caiu o sinal aí na sua residência deve ter perdido a conexão vamos esperar aí um minutinho excelência obrigada então desculpe aí a interrupção mas acho que houve um erro técnico aqui que eu não consegui identificar isso então vou só concluir a leitura da minha proposta de voto para o item 3 que encaminha a decisão que vier a ser proferida ao Ministério Público Estadual bem como a unidade ministerial de Feijó e a câmara municipal de Feijó a fim de dar desconhecimento sobre a prática do poder executivo de Feijó de promover processo seletivo para contratação de pessoal sem a utilização de critérios objetivos de avaliação e tendo análise curricular caráter eliminatório e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que propõe senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanho o senhor conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho acompanho o voto presidente conselheira Dulcinea Benício com a proposta da conselheira relatora conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos de voto da proposta de voto da conselheira relatora que continua agora com a palavra com o processo 132 993 Obrigada senhor presidente tratam os autos de processo de inspeção instaurado a partir da CI número 346 2019 da diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO informando que a prefeitura municipal de Feijó publicou o edital número 1 2019 da secretaria municipal de cidadania e inclusão social visando a realização de processo seletivo simplificado destinado a selecionar candidatos para contratação temporária emergencial e auxiliar de serviços gerais digitador e entrevistador do programa Bolsa Família orientador social educador social visitador do programa criança feliz e supervisor do programa criança feliz estando órgão com os gastos totais de pessoal acima do limite permitido pela lei de responsabilidade fiscal antes da emissão do relatório técnico prefeito município de Feijó também justificou por meio de ofício que o processo seletivo tinha como objetivo o cumprimento constitucional da prestação dos serviços públicos excepcionais para atendimento de programas sociais vinculados ao governo federal visando a substituição dos servidores com contratos provisórios próximos a expirar informou que a previsão na lei orgânica do município de Feijó para a contratação de pessoal em caráter excepcional e temporário para atender necessidades emergenciais e quanto a despesa com pessoal aduziu que está adotando medidas para enquadrar o executivo municipal ao limite legal previsto na legislação a segunda inspetoria emitiu relatório de folhas 29 a 33 o gestor foi citado a apresentar suas justificativas no que solicitou prorrogação de prazo que foi concedida e por meio de advogado apresentou a defesa com as suas alegações o processo retornou a área técnica para a NADS que emitiu relatório de folhas 72 a 78 e o Ministério Público de Conta manifestou-se por meio de luz procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 84 a 90 é o relatório senhor presidente a palavra a sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente esse processo guarda muitas semelhanças com o processo anterior os dois são da prefeitura de Feijó o anterior é de tal 2 de 2019 esse é de tal 1 de 2019 ambos tratam de contratação temporária só muda o programa de governo a ser atendido neste caso o programa Bolsa Família e Criança Feliz as argumentações do gestor são as mesmas que se não contratasse poderia perder os recursos do governo federal e que isso poderia causar um prejuízo à população ele estava com excesso de despesas totais com o pessoal quando convocou os oito aprovados o que a análise identificou nesse processo é que os cargos convocados são de nível fundamental e médio auxiliar de serviços gerais que é o fundamental e médio orientador social educador social digitador entrevistador e visitador esses cargos de nível fundamental e médio poderiam perfeitamente serem assumidos por servidores já existentes do município e apenas um dos cargos que é o de supervisor do programa Criança Feliz é que exigia nível superior que poderia ser em pedagogia em serviço social ou em psicologia mas o gestor na sua defesa não disse que a prefeitura não tinha no quadro profissionais com essas formações além disso o edital ele traz como critério de seleção dentre eles análise curricular entrevista com caráter eliminatório e essa é uma exigência ilegal porque o Supremo Tribunal Federal já na ação direta de inconstitucionalidade número 3430 do Espírito Santo já disse o seguinte é pacífica a jurisprudência desta corte no sentido de não permitir contratação temporária de servidores para a execução de serviços meramente burocráticos ausência de relevância e interesse social nesses casos além disso a análise curricular como eliminatório ela vacula a lisura do processo uma vez que apesar do gestor dizer que a lei orgânica municipal autoriza a contratação de profissionais por excepcionar interesse público é uma menção igual tem na Constituição Federal no artigo 37 inciso 11 mas há necessidade de uma lei que regulamente as hipóteses e os casos dessas contratações temporárias que o município não tem e não tendo obedecendo o princípio da simetria constitucional a gente deve tomar como base a lei federal 8.475 de 93 regulamentada pelo decreto 4.748 de 2003 que regulamenta no âmbito federal a questão da contratação temporária por excepcional interesse público que exige obrigatoriamente a realização de prova escrita e facultativamente a análise do carro curricular o Tribunal Regional Federal da Segunda Região que é inclusive o que julga os recursos da Justiça Federal aqui do Estado do Acre ele já disse que a inexistência de critérios objetivos em julgamento em processos seletivos ela é causa de nulidade a exemplo da entrevista com caráter eliminatório então com essas considerações o parecer ministerial palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pela aplicação de multa sanção ao gestor com base no artigo 89 inciso 2 combinado com o artigo 22 parágrafo único inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para tomar conhecimento de contratação temporária para atividades burocráticas sem aplicação de provas escritas e com realização de entrevistas de caráter eliminatório este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros palavras excelência relatora para sua proposta de voto obrigada excelência então como se viu o processo é muito semelhante ao anterior então eu vou não vou ler totalmente o início da minha proposta de voto porque está semelhante ao outro no tocante a despesa com o pessoal e apenas destacando essa questão do processo seletivo que foi autorizado por uma lei municipal observando o artigo 37 mas a questão que merece destaque é que foi suscitada pelo Ministério Público de Contas relaciona-se ao fato que o edital do processo seletivo tem por objetivo a contratação temporária emergencial de pessoal para a realização de serviços burocráticos o que não necessitam conhecimentos técnicos como por exemplo auxiliar de serviços gerais digitador e entrevistador outro ponto é que o edital prevê apenas análise de currículos e de títulos e entrevistas dos candidatos sem adoção de critérios de avaliação objetivos tendo análise curricular caráter eliminatório nesse sentido balizando-se também nos princípios constitucionais da isonomia e pessoalidade e moralidade dos atos administrativos a jurisprudência considera inaceitável a realização de qualquer fase de concurso público por meio de critérios subjetivos do avaliador porém seja a possibilidade de ocorrência de procedimentos seletivos discriminatórios assim considerando o enquadramento da despesa com o pessoal do órgão ao limite legal antes da contratação e ponderando que apesar da forma como se procedeu ao processo seletivo a sua anulação após transcorrido mais da metade do tempo de vigência das contratações causariam dano maior à população proponha este plenário que determine ao senhor K.F. Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó que se atente às despesas com o pessoal a fim de não ultrapassar o limite estabelecido no artigo 20 inciso 3 da linha B da lei de responsabilidade fiscal bem como não prorrogue o processo seletivo de tal número 1 de 2019 da Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão Social e nem as contratações decorrentes do referido certano recomendo ao prefeito municipal de Feijó que nos próximos processos seletivos para a contratação de pessoal utiliza critérios objetivos de avaliação e não realiza contratação temporária para atividades burocráticas observando a legislação e encaminha a decisão que vier a ser proferida ao Ministério Público Estadual bem como a unidade ministerial do município de Feijó e a Câmara Municipal daquele município a fim de dar conhecimento sobre a prática do Poder Executivo de Feijó de promover contratação temporária de pessoal para atividades burocráticas e ainda realizar processo seletivo sem a utilização de critérios objetivos de avaliação tendo análise curricular caráter eliminatório após a formalidade de estilo arquivamento dos autos é a minha proposta de voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação a proposta de voto da nova conselheira conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Dulcinea Benício cada proposta da conselheira relator senhor presidente conselheira Nalu Maria com a relator senhor presidente aprovado por unanimidade nos votos da conselheira na proposta de voto da conselheira Maria de Jesus gostaria de convidar agora o nosso vice-presidente para assumir a presidência para que eu possa relatar os votos nessa sessão de os relatórios e votos da minha relatoria pois não passa a palavra agradeço 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 a presidência viu como eu gosto de assumir a presidência já estava antes do presidente passar já estava querendo assumir obrigado senhor presidente é dando senhoras senhoras conselheiras senhores conselheiros ministério público doutora Érica dando prosseguimento a nossa a nossa pauta temos o processo é 123 648 que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhores conselheiros senhor procurador senhoras conselheiras trata usar a prestação de conta cara municipal de apitação olhando exercício 2016 de responsabilidade do senhor Marco Ribeiro presidente à época encaminhado tempestivamente esse tribunal de conta por meio eletrônico no dia 27 de 3 de 2017 cumprido a resolução TCE 87 de 2003 análise técnica preliminar procedida pela DAFO as folhas 14 a 29 devidamente citado o responsável não apresentou defesa conforme certidão da folha 36 estado a se manifestar a DAFO elaborou relatório técnico conclusivo de folha 39 a 41 o ministério público se pronunciou a folha 46 pronunciamento do ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nério de Oliveira é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Epitácio Holândia exercício 2016 de responsabilidade do senhor Marcos Ribeiro a instrução noticia a não contabilização do valor integral das obrigações patronais a contratação de serviços de terceiros sem licitação a inexistência e a inexistência de controle interno citado o gestor não aproveitou a oportunidade portanto é revel neste processo com essas considerações o parecer ministerial da labra do procurador Mário Sérgio Neve de Oliveira é pela irregularidade da prestação de contas pela condenação do gestor ao pagamento de multa sanção dosada de plenário com base nas disposições do artigo 54 parágrafo único 89 inciso 1 da lei orgânica deste tribunal bem como pelo encaminhamento do apurado ao ministério público estadual para conhecimento e adoção das providências que entender adotar tendo em vista as contratações de serviço terceiro sem licitação e o que dispõe os artigos 89 e 100 da lei 8666 barra 93 é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros agradeço com a palavra o nobre conselho relator para proferir o seu voto eu adoto e adoto e incorporo o meu voto parecer ministerial nobre presidente é acrescentando uma multa de 14.280 a ser recolhido em favor do tesouro do estado dando um prazo de 30 dias e também pela notificação da atual mesa diretora da câmara municipal de Epitácio Holândia pelo encaminhamento do ministério público também e pela irregularidade como acompanhei também o ministério público após pelo arquivamento é o meu voto em votação conselheiro José Augusto tudo bem senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência acompanhe na íntegra o voto nobre relator mas eu ainda acrescentaria a devolução dos 12.500 reais porque a licitação ocorreu para a contratação do contador e o contrato era a licitação foi para 17.500 pagaram 30 mil daí os 12.500 sem licitação não uma licitação era 17.500 então pela devolução de 12.500 com a multa de 10% é como voto excelência excelência tem razão eu retifico e acompanho e faço o meu voto também excelência ouço o nobre conselheiro relator se aquece aqueço claro será aquecido na multa a devolução agradeço conselheiro de mil e multa de polanco acompanho o relator seu presidente conselheira nalumaria decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 124 124.300 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conselha a palavra obrigado senhor presidente trato presente processo de prestação de conta do instituto do Moacir Greg exercício 2016 e responsabilidade da senhora Maria Rita Paro de Lima diretora presidente no período encaminhado a este tribunal de contas por meio eletrônico dia 26 de 4 de 2017 portanto dentro do prazo por meio do relatório preliminar de análise técnica das folhas 952 a 990 devidamente citada a responsável não apresentou a oportunidade conforme certidão de folha 1110 o senhor Oscar Augusto Lazaro Lazano Zumea Zumea apresentou tempestimamente a defesa com documento de folha 1001 a responsável não apresentou mas o senhor Oscar Augusto apresentou conforme certidão da folha 1001 e 1109 em estado a se manifestar sobre a defesa apresentada a DAFO elaborou relatório conclusivo de análise técnica folha 1114 a 1123 o Ministério o Ministério Público junto a STCS manifestou as folhas 1128 a 1132 pronunciamento do ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto é o relatório senhor presidente ok com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Maria Rito Paro de Lima diretora presidente à época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 26 de abril de 2017 regularmente instruída as irregularidades levantadas pela área técnica demandaram a citação da gestora e do contador responsável senhor Oscar Augusto Luziano Zumaeta contudo somente este último apresentou defesa as impropriedades a ele imputadas segundo o relatório conclusivo de análise técnica a documentação apostada esclareceu as irregularidades relacionadas aos aspectos contáveis inclusive comprovando uma diferença no saldo financeiro ao final do exercício de 2016 eximindo o citado profissional de qualquer ocorrência passível de responsabilização por parte desta corte de contas entretanto tendo em vista que a diretora presidente da autarquia no exercício de 2016 não se pronunciou a instrução concluiu pela irregularidade das contas e aplicação de multa sanção à gestora considerando um não pagamento de obrigações do exercício de 2014 relativas a INSS e imposto de renda retira na fonte no valor total de R$ 13.098,23 e de valores referentes à retenção no valor total de R$ 1.803,24 sentados 2 irregularidades no contrato número 106 barra 2012 quais são as irregularidades 1 falha na contagem do prazo de vigência do contrato número 106 barra 2012 devido a prorrogação inadequada e sem justificativa em desacordo com a disposição constante do artigo 57 inciso 2 da lei federal número 8.666 barra 93 2 não observanças recomendações provenientes do controle interno do Instituto Dom Moacir nos termos da resolução TCEAC número 76 barra 2012 3 a ausência de comprovação dos pagamentos das obrigações trabalhistas e previdenciadas dos cooperados mencionados nas planilhas mensais do exercício de 2016 4 a ausência de medidas quanto às recomendações constantes no parecer da Procuradoria Geral do Estado número 043 barra 2016 5 realização de despesas sem prévio empenho desobedecendo ao mandamento contido no artigo 60 da lei federal número 4.320 barra 64 6 existência de planilhas com a ausência de nome de cooperados embora tenha sido pago o valor total dos postos contratados desobedecendo a cláusula primeira parágrafo terceiro e cláusula segunda do contrato 106 barra 2012 quanto ao contrato 045 barra 2013 foram constatadas as seguintes irregularidades 1 ausência de empenho prévio tipo global em favor da empresa destaque construção civil limitada contrariando a norma contida no artigo 60 parágrafo terceiro da lei federal número 4.320 barra 64 2 ausência de cumprimento das recomendações do controle interno quanto a não emissão de empenho prévio 3 emissão da ordem de serviço número 20 barra 2014 duas vezes e com datas diferentes criando motivo para a contratada solicitar alteração no início dos serviços 4 atraso nos pagamentos e demora na realização dos serviços na obra gerando para o instituto demanda judicial por parte da contratada e 5 falhas na atuação do fiscal do contrato dando causa a emissão de resposta a notificação técnica número 5 da CEOP 4 anulação de empenhos no valor de R$ 567.228,26 baseadas no decreto número 5.622 de 2016 artigo 5 parágrafo 5 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2016 quando deveriam ter sido inscritos em restos a pagar nos termos do mandamento contido no artigo 36 da lei federal número 4.320 barra 64 5 ausência de cadastramento no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre LICOM dos contratos 1 a 6 11 15 17 a 24 27 30 a 32 35 36 e 38 todos celebrados em 2016 em infringência a norma contida no artigo primeiro da resolução TCEA número 97 barra 2015 6 pagamento de diários em favor das senhoras Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho e Patrícia Lopes Coelho servidora de outros órgãos sem amparo legal e contrariando a norma de que trata o artigo 5º do decreto número 6.854 barra 2012 7 ausência de justificativa obrigatória quanto ao afastamento das senhoras Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho e Patrícia Lopes Coelho que incluiu sábado e domingo em face do que dispõe o parágrafo segundo artigo 5º do decreto estadual número 6.854 de 2002 e a orientação da controladoria geral do estado número 5 barra 2011 8 a ausência da apresentação dos relatórios técnicos derivados das diárias concedidas para a participação nos eventos referentes à reunião do CETEC MEC em Brasília a nona edição do festival mistura e as visitas técnicas ao instituto Paul Becuse e a escola de gastronomia Le Cordon Bleu desobedecendo as normas contidas no artigo 9º parágrafo 1º decreto estadual número 6.854 barra 2002 combinado com o artigo 16 da resolução TSEAC número 87 barra 2013 e 9 a ausência da certidão de auditoria e informação quanto à existência de qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas no exercício de 2016 desobedecendo a norma constante do anexo 6 item 16 do manual de referência terceira edição a que se refere à resolução TSEAC número 87 barra 2013 o processo foi recebido neste Ministério Público de Contas em 20 de maio de 2019 compulsão dos autos verifica-se a ausência de manifestação da responsável pela gestão da autarquia implicando na revelia da mesma e na consequente confirmação das irregularidades catalogadas pela instrução as quais não trazem apuração de dano materializado ao horário entretanto revelam graves infringências às normas legais e regulamentares atinentes à gestão pública inclusive com potencial de dano futuro aos cofres públicos em razão da ausência do recolhimento efetivo de obrigações tributárias conforme descrito no íntimo 1 deste pronunciamento e que deverá ser objeto de verificação específica por esta corte de contas ante todo exposto este Ministério Público de Contas opina 1 pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas em tela com fundamento na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal 2 pela aplicação de multa sanção a senhora Maria Rita Paro de Lima dosada a critério do plenário em decorrência das graves infringências das normas legais verificadas nos autos consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 3 pela abertura de processo autônomo com vistas à apuração das responsabilidades e de potencial dano ao erário decorrente dos valores pendentes de pagamento desde o exercício de 2014 registrados indevidamente no passivo financeiro do balanço patrimonial da origem e evidenciados no demonstrativo da dívida flutuante conforme exposto no item 1 deste pronunciamento 4 pela notificação a DARFO para que proceda a apuração nas próximas edições da espécie de eventual dano ao erário decorrente do fato mencionado no item 2 ponto 3 deste parecer e o que consta do parágrafo 2 do artigo 71 da lei número 8666 barra 93 e 5 pela comunicação do apurado aos ministérios públicos estadual e do trabalho bem como a seccional da Receita Federal do Brasil no Acre para as providências que entender adotar em razão do que foi noticiado nos itens 1 e 2.3 deste parecer este é o pronunciamento senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado volto a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto meu presidente eu adoto incorporo e transcrevo na intra o parecer ministerial e torno meu voto pela irregularidade pela aí imputo a multa no valor de 3.570 dando um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento pela abertura de processo autônomo como propôs o outro parquê pelo encaminhamento a diretora da diretoria da DAFO para o encaminhamento que foi dado também e pela comunicação ao ministério público é o voto senhor presidente muito bem votação conselheiro José Augusto o bem o senhor conselheiro Antônio Malheiro excelência eu acompanho o voto com apenas uma alteração porque entendo que a DAFO faz parte do tribunal então notificar a DAFO para que Doravante apure o dano e não apure nesse daria uma injustiça neste julgamento então eu entendo que o fato eu vou ter para o encaminhamento a DAFO não a notificação a DAFO só pelo encaminhamento para que nas próximas ela perfeito mas aqui eu estou notificando a DAFO para nas próximas olhar não nós temos que corrigir nesta e o problema a corrigir é que nos meses de janeiro a abril na hora da prestação de contas do pagamento só vieram 11 dos 15 que estavam contratados então nós temos que pedir a devolução dos 4 até que a gestora foi a revelia e o contador só se limitou na sua defesa a falar sobre a contabilidade ele não entrou em nenhuma das irregularidades então o processo correu a revelia se o processo correu a revelia significa que nós temos que pedir os 4 trabalhadores de evolução dos 4 trabalhadores de 1649 e 79 que dá 5.599 e 20 durante os 4 meses 23.396 e 80 mais a multa de 10% entendo que o fato do cancelamento de 567.228 e 26 centavos do contrato 045 não lançado em resto para pagar configura a despesa não autorizada que ela não tinha o dinheiro então vai contra o 359 do código penal então com essas duas alterações acompanho o voto mais esses dois pontos é como voto Conselheiro Ronald Polanco Acompanho o voto relator senhor presidente Conselheira Dulcinea Benício Com relator Conselheira Nalu Maria Com relator seu presidente Decisão decidiu-se ao a humanidade Convaldo Conselheiro relator divergindo o nobre Conselheiro Antônio Jorge Malheiro em parte em parte divergindo em parte então foi aprovado por unanimidade com a divergência em parte do nobre Conselheiro Antônio Jorge Malheiro passamos agora ao processo 14 14 14 é o processo 128 721 é o 14 da pauta tem como relator nobre Conselheiro Antônio Cristóvão continua como relator a quem concedo a palavra Obrigado senhor presidente trato o presente processo de prestação de conta da junta comercial do estado do Acro exercício de 2017 e responsabilidade do senhor Carlos Afonso Cipriano dos Santos presidente da junta do período encaminhada a este tribunal de contas por meio eletrônico no dia 30 de 4 de 2018 portanto dentro do prazo estabelecido na nossa resolução por meio do relatório preliminar análise técnica as folhas 2856 a 2888 a DAFO analisou analisou o encaminhamento e ao final sugeriu ao responsável o senhor Carlos Afonso Carlos Afonso Cipriano de Souza e o secretário-geral à época José Edson Figueiredo Dantas bem como procurador jurídico à época o senhor Flaviano Paiva da Silva para apresentarem defesas em relação às irregularidades aqui ele cita devidamente citados citados as folhas as folhas 2.891 a 2.898 o responsável juntamente com o secretário-geral e a procuradora jurídica apresentaram em conjunto a defesa com documento de folha 2.911 a 3.028 estado a se manifestar sobre a defesa apresentada a DAFO ela elaborou o relatório conclusivo de análise técnica as folhas 3.031 a 3.038 seu turno ministério público junto a esse tribunal manifestou-se as folhas 3.043 a 3.045 pronunciamento do ministro senhor procurador doutor João Isidro de Melo Neto é o relatório seu presidente obrigado uma palavra ao ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Carlos Afonso Cipriano dos Santos presidente da junta comercial do estado do Acre à época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 30 de abril de 2018 regularmente instruída restaram apuradas após a fase do contraditório as seguintes irregularidades um dano ao erário calculado em 525 reais decorrente de pesquisa de preços deficientes na prorrogação do contrato número 9 barra 2015 por meio do segundo termo aditivo prejudicando a comprovação da vantajosidade na manutenção do acordo dois manutenção do contrato número 8 barra 2016 celebrada a partir de adesão irregular violando a disposição contida no artigo 18 capítulo do decreto estadual número 5 1967 de 2010 e 3 pagamento de multas e juros ao instituto nacional da seguridade social ocasionando dano ao erário no montante de 814 reais e 88 centavos ante o apurado a área técnica propôs a irregularidade das contas e a devolução dos valores impugnados bem como aplicação das multas correspondentes o processo foi recebido neste ministério público de contas em 2 de agosto de 2019 compulsão dos autos importa tecer algumas considerações quanto às conclusões técnicas esboçadas no relatório conclusivo da matéria quanto aos contratos de locação de imóveis executados pela origem no curso do exercício de 2017 sobre os números 4 barra 2014 e 8 barra 2011 cujos atos foram considerados regulares pela instrução considerando que afastou a aplicação da disposição contida no artigo 57 inciso 2 da lei das licitações invocando a aplicação do artigo 51 da lei número 8.245 barra 91 que é a lei das locações sobre a questão importa ressaltar que as prorrogações de acordos dessa natureza em que pese a sua especificidade devem ser obrigatoriamente analisadas de acordo com a legislação pertinente e principalmente conforme os princípios que regem a administração pública especialmente sob a ótica da legalidade e economicidade na manutenção das propostas vigentes em confronto com outras opções possíveis nos termos do que dispõe o artigo 3º da lei das licitações fato que não foi atestado nos citados casos da mesma forma há de se destacar a previsão contida no parágrafo 3º do artigo 57 da lei das licitações que impede a administração de celebrar contratos com duração indeterminada norma que deverá ser compatibilizada ao regime jurídico aplicável aos contratos de locação e que não foi observado na execução do contrato número 8 barra 2011 prorrogado por 72 meses contudo tendo em vista que a própria área técnica destacou as particularidades dos imóveis locados e as dificuldades em encontrar valor parâmetro para fins de comparação opinamos pela ressalva quanto aos itens em questão considerando a ausência de documentos comprobatórios do atendimento ao disposto no artigo 3º da lei 8666 barra 93 e ainda o que consta do parágrafo 3º do artigo 57 do mencionado dispositivo legal ante o exposto este ministério público de contas opina 1 pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular com fulcro no artigo 51 inciso 3 alíneas bem cedo a lei complementar estadual nº 38 barra 93 2 pela condenação dos senhores Carlos Afonso Cipriano dos Santos presidente da junta comercial do estado do Acre à época José Edson Figueiredo Dantas secretário-geral à época e Flaviana Paiva da Silva procuradora jurídica à época da referida junta a devolverem aos cofres da entidade a quantia de 525 reais atualizada na forma do disposto no artigo 54 caput da lei orgânica deste tribunal oriunda de dano causado ao horário em razão da pesquisa de preços deficientes na prorrogação do contrato número 9 barra 2015 3 pela condenação dos mencionados gestores ao pagamento de multa acessória fixada de acordo com o plenário em razão da proposta formulada no item anterior e o que consta da autorização incerta no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 4 pela condenação do senhor Carlos Afonso Cipriano dos Santos presidente da junta comercial do estado do Acre à época a devolver aos cofres da entidade a quantia de 814 reais e 88 centavos decorrente de atraso do recolhimento de encargo previdenciário sobre a folha de pagamento de dezembro de 2016 atualizada na forma do disposto no artigo 54 caput da lei complementar estadual 38 barra 93 e acrescida de multa acessória correspondente nos termos da autorização incerta no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 dosada a critério do plenário 5 pela aplicação de multa sanção a ordem do gestor dosada a critério do plenário em razão das ocorrências listadas dos itens 1, 2 e 3 deste parecer configurarem graves e infringências normas legais de regência da matéria nos termos da autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 6 pela notificação da origem acerca das falhas destacadas no âmbito da execução dos contratos 4 2014 e 8 2011 abordadas neste parecer as quais devem ser evitadas nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade e de exasperação da análise em caso de reincidência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros volta a palavra nobre conselheiro relator para profilir o seu voto senhor presidente vou passar direto ao voto já que o doutor parque já pronunciou em relação todas as circunstâncias desse relatório em face do exposto voto pela irregularidade das contas da junta comercial do estado do acro exercício financeiro e solidário de 2017 responsabilidade do senhor Carlos Afonso Soutinho de Santos presidente do período com voto pela irregularidade e dois pelo arquivamento dos autos em relação à devolução dos valores de 525 reais e 814 reais e 88 centavos atribuído como dano ao erário por ser de baixa materialidade ou seja pequena monta já dado esse tribunal julgado dos anteriores pela aplicação de multa do senhor Carlos Afonso Cipriano dos Santos presidente da junta comercial no período no período com fundamento em 5 segundo o artigo 89 no valor de 3.570 reais em decorrência das grades e infringências às normas legais dando-lhe um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em fazor do tesouro do estado do acro dando ciência a esse tribunal de conta pela notificação dos responsáveis acerca do Tio desta decisão e da origem acerca das falhas destacadas no âmbito da execução dos contratos 04-2014 e 08-2016 as quais devem ser evitadas nas próximas edições da matéria com pena de responsabilidade após a formação de destino pelo arquivamento é o voto senhores conselheiros e conselheiras em votação o conselheiro José Augusto o banho o conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu peço bem até para discordar do nobre relator porque o ministério público entendeu que o contrato que era um contrato de locação era uma ressalva como entendeu a área técnica então o ministério público propõe a irregularidade pela multa do superfaturamento de 525 reais e do INSS de 814 que dá mil e trezentos e poucos reais então a irregularidade é por causa da devolução como não tem devolução no entendimento do nobre relator e a contratação que é de aluguéis não precisa nem licitar eu consigo prorrogar não precisa nem ter feito a prorrogação ela já foi retirada na análise ela está sendo irregular por causa dos mil e trezentos reais mas mil e trezentos reais é aquele princípio que nós tínhamos aplicado da 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 razoação isso então em função disso eu voto apenas pela regularidade com ressalva como voto conselheira Dulcinea pela regularidade com ressalva na mesma forma do entendimento do conselheiro Antônio Tante conselheiro Polanco conselheiro Ronald Polanco do entendimento do conselheiro Malheiro e da Dulce conselheira Maria Maru Maria também senhor presidente com o mesmo voto do conselheiro Malheiro que acompanha a conselheira Dulce e o conselheiro Polanco decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro é este o voto não é este? é então passamos agora ao processo é processo 15 131 061 é o 15 da pauta sim que tem como relator ou melhor continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra o presidente eu vou retirar esse processo de pauta ok retirado de pauta passamos ao próximo processo é o processo 123 901 continua como relator vossa excelência Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado presidente tratos de prestação de conta da Câmara Municipal de Brasileia exercício 2016 de responsabilidade do senhor Mário Jorge Gomes Fiesca presidente a época encaminhado intempestivamente a este tribunal de contas por meio eletrônico no dia 1 do 5 de 2017 nesse cumprimento ao prazo previsto no artigo segundo inciso inciso primeiro da resolução TCE análise técnica preliminar procedida pela DAFO segundo GCE as folhas 15 a 25 devidamente citado a folha 28 a 39 os senhores Mário Jorge Gomes Fiesca Rogério Pontes de Souza e Antônio de Araújo Pimentel não apresentaram defesa conforme demonstraram as certidões da Secretaria das Sessões as folhas 34 e 40 em estado a se manifestar a DAFO segundo IGCE elaborou o relatório técnico conclusivo de folha 44 a 51 Ministério Público especial Ministério Público junto a este tribunal se manifestou a folha 55 e 57 em pronunciamento do seu procurador Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Brasileia referente ao exercício 2016 de responsabilidade do senhor Mário Jorge Gomes Fiesca presidente à época encaminhada intempestivamente a esta corte de contas por seu sucessor em 1º de maio de 2017 o relatório de análise técnica preliminar constatou além do envio intempestivo da prestação de contas as seguintes falhas e irregularidades pelo que sugeriu a citação dos responsáveis e do contador para o contraditório 1 inconsistência nos balanços financeiro e patrimonial em razão da não confirmação em sua totalidade do saldo em espécie transferido para o exercício seguinte da ordem de R$ 37,64 contrariando o discurso nos artigos 83, 85 103 e 105 da lei federal número 4.320 barra 64 2 ausência de empenhos e de contabilização das obrigações patronais devida no exercício de 2016 em desacordo com o artigo 22 inciso 1 da lei 8.212 barra 91 e artigo 15 da lei número 8.036 barra 90 3 realização de despesas sem processo solicitatório em desatendimento ao contido no artigo 37 inciso 21 e artigo segundo da lei 8666 barra 93 4 não envio do parecer do controle interno contrariando o disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal de 88 artigo 23 da Constituição Estadual e a Resolução TCEAC número 76 de 2012 com efeito foram citados para defesa os senhores Mário Jorge Gomes Fiesca gestor à época Rogério Pontes de Souza responsável pelo envio da prestação de contas e Antônio de Araújo Pimentel contador que não aproveitaram a oportunidade a instrução conclusiva manteve em sua integralidade a análise anterior pelo que sugeriu a irregularidade da matéria com fundamento no artigo 36 inciso 1 combinado com o artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar estadual número 38 barra 93 com a imputação de débito e multa aos responsáveis consoante o disposto no artigo 54 cap artigo 88 e 89 inciso 2 do mesmo normativo o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 17 de setembro de 2019 de acordo com as peças constantes do feito verifica-se que o saldo em espécie da ordem de 37 reais e 64 centavos registrado nos balanços financeiro e patrimonial diverge em 3 reais e 37 e 73 centavos daquele evidenciado na conciliação bancária sendo que não consta no feito notas explicativas alusivas aos fatos o que contraria as disposições contidas nos artigos 103 e 105 da lei número 4.320 barra 64 bem como no manual de contabilidade aplicada ao setor público sexta edição no que se refere às obrigações patronais e nss incidentes sobre os vencimentos verifica-se por meio do CIPAC anexo 2 da lei número 4.320 barra 64 que estas de fato não foram recolhidas no exercício em tela contrariando o contido no inciso 1 do artigo 22 da lei 8.212 barra 91 além disso não foram empenhadas ou contabilizadas na data oportuna em descompasso com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público sintetizadas no manual da sexta edição no tocante ao fundo de garantia por tempo de serviço também não há evidências no feito ou no CIPAC da ocorrência de depósitos desta natureza o que contraria a legislação pertinente lei federal número 8.036 barra 90 artigo 15 caso os servidores se enquadrem nas hipóteses previstas nesses dispositivos conforme as informações contidas no CICAP existem servidores com vínculos efetivos e em comissão mas não se tem notícia da forma de ingresso desses trabalhadores no serviço público o que deve ser apurado diante da ausência dos depósitos do FGTS e do regime de contratação aplicado igualmente observa-se a execução de despesas diversas sem comprovação da realização de procedimentos solicitatórios ou dispensas ou inexigibilidades ademais constata-se o não envio do parecer do controle interno sob as contas da edilidade ressalta-se todavia que o controle interno da Câmara Municipal de Brasileia foi instituído por meio da lei número 2 de 2015 de 17 de novembro de 2015 publicada no Diário Oficial do Estado número 11.688 de 25 de novembro de 2015 Ante o exposto este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina 1. Pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Brasileia referente ao exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Mário Jorge Gomes Fiesca presidente da época com foco nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal 2. pela imputação de débito apurado de R$3,73 ao senhor Mário Jorge Gomes Fiesca em razão da não confirmação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte consoante disposto no artigo 54 capto da lei orgânica deste tribunal e da multa prevista no artigo 88 do mesmo diploma 3. Pela aplicação de multa ao senhor Mário Jorge Gomes Fiesca dosada a critério do plenário em razão das graves infringências da legislação pertinente verificada nos autos consoante disposto no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 4. Pela aplicação de multa ao senhor Rogério Ponte de Souza dosada a critério do plenário em razão do envio intempestivo da prestação de contas consoante disposto no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 19 da resolução TCA número 87 barra 2013 5. Pela aplicação de multa ao senhor Antônio Jorge de Araújo Pimentel contador dosada a critério do plenário em razão das inconsistências contábeis apuradas neste pronunciamento nos termos da autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 finalmente pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da lei complementar estadual número 38 barra 93 para averiguar a ocorrência ou não do direito dos servidores ao fundo de garantia por tempo de serviço FGPS e ainda o valor dos juros e multas decorrentes do não recolhimento das contribuições previdenciárias com a indicação dos respectivos responsáveis este é o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Rio com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente vou passar direto ao voto também pela emissão pela emissão de acordo considerando irregular as contas da Câmara Municipal de Brasileiro e o exercício financeiro de 2016 correspondente do senhor Mário Jorge Gomes Fiesca presidente da Câmara da época pela aplicação de multa ao senhor Mário Jorge Gomes Fiesca ao senhor Rogério Pontes de Souza ao senhor Antônio de Araújo de Pimentel o valor de 3.570 a ser recolhido em favor do tesouro do Estado dando-lhe um prazo de 30 dias de tudo dando ciência a esse tribunal de contas pela notificação da mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira para tomar ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a fim de sanar as irregularidades apuradas sob pena de responsabilidade pela abertura e de tomada de contas especial dos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da lei complementar 38 para averiguar possíveis ocorrências de direito dos servidores ao FGTS e ainda o valor dos juros e multas decorrentes do não recolhimento das contribuições previdenciárias com a indicação dos responsáveis após a reformulada de destino pelo arquivamento é o voto em votação o conselheiro José Augusto é 3.570 cada um daqueles que eu citei é porque são vários positivos acompanha o conselheiro José Augusto acompanha o voto do novo conselheiro relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência o presidente o presidente da câmara ficou com quanto 3.570 para cada um o contador também também então eu voto com o relator uma majoraria para 14.280 em função de não haver licitações e para o contador 7.580 é com o voto conselheira Dulce Neb início com o relator isso conselheiro Ronald Polanco o relator conselheira Analu Maria o relator seu presidente decisão decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator divergindo quanto a multa o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro agora é o processo 129 111 presidente exato é o processo 17 da pauta 129 111 continua como relator vossa excelência está com a palavra obrigado presidente tratos alto da prestação de contas do fundo especial de compensação fecund exercício 2017 responsabilidade da excelentíssima senhora desembargadora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angeli e Denise Castelo Gopim encaminhada tempestivamente a esse tribunal de contas por meio eletrônico dia 24 de 2018 em cumprimento ao prazo previsto no artigo segundo inciso segundo da resolução TCE 87 a análise técnica preliminar concedida pela DAF primeiro IGCE as folhas 50 435 437 a 5 442 concluiu que os resultados gerais do exercício de 2017 demonstrado por meio do balanço geral do fundo e demais documentos constantes nos autos guardam conformidade em sua totalidade com a legalidade de regência ao final da análise sugeriu que seja considerado regular as contas o doutor parquê se manifestou a folha 5.447 em pronunciamento do ilustre procurador João Exílio de Belo Neto é o relatório seu presidente uma palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas do fundo especial de compensação do poder judiciário exercício de 2017 a prestação de contas em referência de responsabilidade da excelentíssima senhora desembargadora Maria Cesar Neto de Souza Augusto Angelim período de 1º de janeiro de 2017 a 2º de fevereiro de 2017 e da excelentíssima senhora desembargadora Denise Castelo Bom Fim período de 3 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 26 de abril de 2018 a análise técnica procedida verificou que as contas do fundo especial de compensação do poder judiciário guardam conformidade em sua totalidade com as legislações de regência pelo que sugeriu aprovação da matéria julgando-a regular com fundamento no artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 o processo foi encaminhado a este órgão ministerial em 3 de dezembro de 2019 antisposto tendo em vista a exatidão das informações orçamentárias financeiras patrimoniais e demais atos de gestão do período analisado este ministério público de contas acompanha a instrução e opina pela aprovação das contas do fundo especial de compensação do poder do poder judiciário fecom exercício de 2017 considerando-as regulares com focos no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra nobre conselho relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente o mesmo entendimento do outro parque senhor presidente ou seja pela regularidade das contas e após pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanha o relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto senhora conselheira Dulcinea Benício com relator senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco com relator conselheira Nalu Maria com relator seu presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 131 054 continuou como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se os autos de denúncia formulada pela senhora Maria do perpétuo socorro de Souza Gomes apontando a existência de possíveis irregularidades praticadas pela Secretaria de Estado de Pequenos Negócios em face da ausência de pagamentos referente a locação de imóvel predial comercial localizada a avenida Getúlio Varga número 748 centro desta capital de propriedade da denunciante análise técnica preliminar procedida pela DAFA folha 27 270 274 o doutor Parquet pronunciou a folha 284 286 em pronunciamento da ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mandonça é o relatório com a palavra o Ministério Público para seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de denúncia formulada pela senhora Maria do Perpétuo Socorro de Souza Gomes que mantinha um contrato de aluguel de imóvel com a Secretaria de Estado de Pequenos Negócios e alegava a inadimplência com relação ao pagamento dos aluguéis da ordem de 403.989 reais e 30 centavos sem falar na reforma do imóvel que a Secretaria deveria fazer por ocasião da devolução do imóvel ao término da contratação a instrução noticia que a denunciante firmou acordo extrajudicial com a contratante com a Secretaria de Estado de Pequenos Negócios através do qual recebeu a quantia de 323.191 reais e 44 centavos dando ampla plena geral irrevogável e irrestrita quitação do valor já mencionado com essas considerações o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela improcedência da denúncia e pelo arquivamento do processo este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente o mesmo entendimento do doutor parqueiro do ministério público ou seja pelo arquivamento dos autos senhor presidente conhecimento e pela sua improcedência após pelo arquivamento é o voto em votação conselheiro José Augusto acompanha conselheiro Natão Jorge Malheiro acompanha o voto pelo arquivamento senhores conselheira do Siné Benício conselheiro Polan perdão perdão conselheiro Polan uma palavra conselheiro Polan para o seu voto conselheira do Siné Benício conselheira Ana Maria o relatou seu presidente sim decisão decidiu se a unanimidade nos termos do voto o nobre conselheiro relatou esgotados os processos retorno a presidência nobre conselheiro Antônio Cristóvão com minhas homenagens muito obrigado obrigado nobre conselheiro Valmir nosso vice-presidente é não senhor presidente conforme artigo 71 do regimento eu gostaria de apresentar uma nota e pedir a todos os conselheiros e também ao Ministério Público de Contas que assinassem a nota pois não nobre conselheira pode fazer o senhor obrigado senhor presidente é Tribunal de Contas do Estado do Acre nota pública em defesa da democracia a criação do Tribunal de Contas no Brasil foi discutida por quase um século entre os que acreditavam que as contas públicas deviam ser fiscalizadas por um órgão independente e os que combatiam liderado por aqueles que defendiam que as contas públicas deveriam ser controladas por quem as realizava a história mostra que apenas com as novas ideias políticas e administrativas foi que a proposta dos tribunais de contas se consolidou mas foi com a constituição de 88 que o tribunal de contas teve a sua jurisdição e competência substancialmente ampliada recebendo poderes para auxiliar o congresso nacional e nos estados as assembleias legislativas a constituição federal de 88 a constituição cidadã e ao mesmo tempo em que garantiu a consolidação do papel dos tribunais de contas também sustentou a livre manifestação de pensamento ao estabelecer já no seu preâmbulo a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica de conflitos com a atuação dos poderes constituídos mais independentes e harmônicos entre si diante de um aumento de profunda crise sanitária que se entrelaça com crises institucionais sociais éticas e políticas a democracia pede ajuda e os tribunais de contas devem agir e se posicionar em defesa não apenas de sua missão institucional mas da sociedade organizada e de suas instituições nessa esteira os conselheiros do tribunal de contas do estado do Acre e se no caso o ministério público de contas assina também aqui vem a público manifestar a preocupação com campanhas que afrontam o estado democrático de direito as liberdades individuais os direitos fundamentais e a independência das instituições responsáveis pela proteção dos interesses maiores da nação o momento impõe a não aceitação de condutas contrárias aos pilares da democracia e que visam normalizar práticas discriminatórias por intermédio da utilização de expressões e simbolismo que remetem a períodos obscuros da história brasileira e mundial tendo essas diretrizes como premissa o TCE Acre em cumprimento de sua missão fiscalizadora e protetora dos bens públicos reimpera seu compromisso de continuar vigilante e autuante na defesa dos limites e interesses da sociedade organizada da correta aplicação dos recursos públicos e não concordância com qualquer medida que busque a desestabilização das instituições bem como pela prevalência da democracia e garantia dos direitos fundamentais do cidadão essa nota senhor presidente pois não nobre conselheira ouço o doutor parquê nosso procurador chefe doutor João Isidro obrigado senhor presidente senhor presidente inicialmente eu gostaria de ponderar que nós recebemos uma orientação do conselho nacional do ministério público para evitarmos manifestar posicionamento pessoal sobre qualquer pretexto ou em qualquer veículo desvinculado da questão dos processos a nossa manifestação tem que se ater aos processos para que depois a gente não seja questionado sobre a parcialidade ou imparcialidade ao atuar na missão institucional com essas considerações eu gostaria de acrescentar também a essas considerações eu gostaria de acrescentar que a missão institucional desta corte de contas é de averiguar a boa e regular aplicação dos recursos públicos no âmbito do estado e seus municípios que são as nossas entidades jurisdicionadas tanto da administração direta quanto indireta essa questão ao meu ver seria melhor colocada se a gente desvinculasse da instituição que tem uma missão constitucional a cumprir mas pudesse ser colocada por meio da entidade que congrega os associados dessas instituições no nosso caso a Associação Nacional do Ministério Público de Contas ou o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas e no caso dos tribunais a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil e aí sim seja através dos associados não através da instituição são essas as minhas considerações senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado excelência procurador João Isidro conselheiro José Augusto Excelência nota muitíssimo bem redigida agora a finalidade eu concordo em gênero número e grau com o procurador porque a nossa função é exatamente definida em lei e proposta a questão de visão de cada um o rebanho que não tem liderança não vai cantar alguma nós temos a tricô e através dela acho que nós devemos não manifestar não individualmente a minha visão e dessa eu permaneço obrigado Conselheiro Valmir Ribeiro Senhor presidente eu louvo a nobre conselheira Analu Maria por estar lutando pela soberania do povo porém hoje me abstenho de opinar sobre um sistema constitucional vigente que não devemos pôr em dúvida a nossa constituição está em vigor a nossa constituição é preza e realmente foi aprovada pelo sistema democrático assim não vejo necessidade da minha assinatura nesse sentido com as minhas homenagens a nobre conselheira Analu Maria como sempre buscando o lado mais democrático realmente da nossa vida mas eu sigo a esperança de que a nossa constituição venha a prevalecer sem a necessidade dessas nossas assinaturas mas deixo à vontade de todos e qualquer os senhores conselheiros que queiram assinar só peço minhas desculpas a nobre conselheira Analu Maria porque eu ainda estou acreditando na nossa constituição vigente era isso senhor presidente conselheiro Ronda do Polanco ah desculpa conselheiro Malheiro não tem problema excelência é a ordem dos quadrinhos né da tela muda aí eu fico perdido um pouco excelência assim eu acho eu 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 entendo e reconheço o sentimento de todos nós aqui colocados e aqui vai apenas de postura pessoalmente tem hora e aqui também posso até falar em pena tem hora que eu faço minhas críticas à postura do executivo federal e pessoalmente em particular evito fazer isso em público como também evito fazer as críticas que eu faço por exemplo ao STF como aquelas decisões que teve sobre a nossa corte mas até em função da democracia só me cabe respeitar ambas mas como como cidadão como brasileiro eu posso fazer minhas críticas mas dentro da instituição a nossa instituição ela 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 se apresenta a todos os lados e às vezes a posição pode ser mal entendida então sou democrata entendo o espírito da nobre conselheira Analu pela defesa da democracia mas nesta posição nós assumiríamos pela instituição que atenda todo mundo então eu tenho posições pessoais mas entendo que a instituição como nunca se declarou também não é neste momento que deveria ser declarado e achei sensata a posição da associação do Ministério Público de Contas de que essas posições quando colocadas a nível de associação são menos impessoais em relação à instituição e manifestam uma uma intenção e a intenção sempre é pela democracia não por nenhum dos lados o executivo tem que ser forte pela constituição o judiciário tem que ser forte pela constituição e a democracia tem que ser mais forte que todos então nesse entendimento eu também sou pela mesma ideia colocada de que não deveríamos colocar isso a nível de instituição tribunal de contas do Estado do Agro obrigado conselheiro senhor presidente eu concordo e quero respeitar a posição de cada um mas vejo que a construção da democracia ela o principal produto são as instituições e hoje instituições como o Supremo Tribunal Federal e principalmente a representação do povo que é o parlamento brasileiro são instituições que estão sendo atacadas constantemente diariamente e não vejo porque ficarmos fora num momento como esse em que os próprios tribunais de justiça se manifestaram em defesa da democracia porque sabem que a construção das instituições só se dá num ambiente democrático eu não posso crescer num ambiente democrático e na hora que este ambiente está sendo malogrado está sendo colocado fora do espaço constitucional dos espaços das regras de uma sociedade moderna então eu posso eu estou falando aqui como uma visão institucional pessoalmente estou definido mas estou falando das instituições se são inovações institucionais que fazem muitas vezes regiões países evoluírem e eles e elas são produtos da democracia porque em um dado momento um filho da democracia não pode ajudar não pode ajudar o seu pai no momento em que irmãos estão sendo atacados como o conselho o o STF e o o congresso nacional então nesse sentido eu tenho uma posição diferente dos colegas com todo respeito eu vejo que deveria haver a posição dos filhos as instituições precisam defender a sua mãe o seu pai ou seja o que nós temos de mais precioso aonde foi tirado qualquer ambiente mesmo que seja ditatorial como está sendo na Líbia no Iraque tirou-se as formas como aquelas sociedades evoluíram hoje se tirar o partido comunista chinês quantas facções quantos grupos existem na China mais de 5 mil grupos sem uma uma condução institucional os grupos se 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 contra o outro então por isso que eu vejo que as instituições nessa hora precisam definir posições claras sobre isso caso contrário já aconteceu na Alemanha já aconteceu na na Itália na na Espanha todo mundo sabe a história de que foi o o Franco foi crescendo crescendo parecendo que era um democrata quando se apercebeu era um 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 ditador mesmo igual Salazar em Portugal então eu quero parabenizar a iniciativa do do da da conselheira Nalu e vejo que é a deveria haver uma postura institucional porque houve do lado porque é irmãos nossos estão sendo atacados irmãos do ponto de vista institucional como são o Congresso Nacional e o STF e a postura dos filhos deles é a postura de algumas assembleias e aqui dos tribunais de justiça foi em defesa dessas instituições pelo âmbito de defender a democracia como instância maior é o nosso Deus no campo aqui da vida da vida humana material conselheira do Cine Benício é senhor presidente eu também com o mundo da mesma ideia parabéns pela informação da nota técnica e a minha posição é que considerando a democracia como um valor universal eu sou pela assinatura da nota essa é a minha posição senhor presidente pois não nova conselheira senhor presidente eu queria só pedir que constassem a ata a conselheira Jesus ah desculpa desculpa a conselheira Jesus ah desculpa o pleno está completo não sei se para mim tudo bem podemos ouvi-la não é podemos ouvir conselheira Maria de Jesus mas o pleno já estava completo conselheira Maria de Jesus quer se pronunciar não sei se ela está aí ainda creio que esteja conselheira Maria de Jesus acho que não está mais está desligado ali do dela senhor presidente eu quando eu falei na sessão passada que ia colocar essa nota eu tenho toda vez que eu vejo o que a Miriam Leitão o que a Dilma o que outras mulheres homens passaram na época da ditadura militar eu eu não tinha a idade deles eu 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 passei muito pouco tempo na época da ditadura militar porque eu tenho 56 anos e mas eu eu tenho certeza que se eu tivesse mora se eu morasse no Rio de Janeiro ou em São Paulo eu estava no meio porque a minha ídole é muito parecida com essas pessoas e aí toda vez que eu me lembro que elas passaram no caso da Miriam estuprada no caso da Dilma estuprada a maioria das mulheres elas foram estupradas elas não gostam de falar isso mas 90% das mulheres foram estupradas por esses assassinos e toda vez que eu me vejo nisso eu 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 penso que eu como dever como cidadã e como vó principalmente como vó eu eu tenho que ajudar ao meu país a não viver mais esse manto horrível que nós vivemos que a gente já viveu é dever cívico é dever cívico meu de não compartilhar com esse tipo de coisa eu tenho que mostrar isso para minha filha para as minhas netas para as minhas amigas então é por isso que eu queria pedir que constasse essa carta os votos da conselheira a adesão a conselheira dos conselheiros é porque eu acho que é importante ter isso na história e eu acho assim que se a gente todo mundo aqui falou que é a instituição que deve tomar uma posição eu também acho então vamos encaminhar para a Tricom esse posicionamento do Acre vamos caminhar vamos pedir o Acre está pedindo que a Tricom tome um posicionamento a favor da democracia a favor das instituições a favor que a gente não veja esses simbolismos nazistas fascistas no meio da rua eu não consigo imaginar todo domingo todo domingo no Brasil hoje em frente ao congresso em frente à esplanada nós temos manifestações nazistas fascistas e aí eu não estou entrando em partido porque eu não posso eu estou entrando na questão do dever cívico do respeito à democracia é esse obrigado conselheira travou conselheira está falando ainda agora sim voltou desculpa foi que travou aqui sim a gente viu aqui que tinha travado pois é era só o pedido para constar em pauta e ata por favor registrado já conselheira também eu gostaria também de me pronunciar e para não alongar muito eu vou fazer as considerações do procurador João Isidro são as minhas faço minha as palavras dele então esse é o meu entendimento não havendo mais expediente passamos as comunicações procurador doutor João Isidro obrigado senhor presidente eu teria três questões bem rápidas a primeira delas é consultar vossa excelência sobre a questão das senhas do safir e do GRP estão prontas doutor João ali encaminhar já foi no e-mail dele não até ontem não estava eu consultei ontem as comunicações eu ia falar então já que você tocou esse como que os senhores querem que fazemos esse encaminhamento através do e-mail de senhores ou os senhores vêm pegar aqui ou a gente manda no e-mail de vocês eu prefiro no e-mail institucional alô oi então vamos deixar essa conversa para depois porque nós estamos ainda na rádio direto na sessão administrativa a gente trata desse assunto pode ser doutor João perfeito excelência então senhor presidente eu gostaria de reiterar a vossa excelência o meu pedido para que seja instituído um grupo de trabalho no âmbito deste tribunal para averiguar todas as receitas e despesas decorrentes do enfrentamento da pandemia causada pelo covid-19 pelas entidades jurisdicionadas deste tribunal com especial enfoque nas seguintes questões quanto às despesas análise da conformidade dos preços praticados para ver se não há nenhum tipo de superfaturamento considerando os preços de mercado e doneidade das pessoas contratadas para a realização do objeto de talício muitas despesas são contratadas mas algumas delas não têm experiência nenhuma algumas delas não têm doneidade financeira para manejar recursos tão vultuosos em razão do que se conhece pretentemente dessas empresas estou falando a nível de Brasil não do estado do Acre mas com relação ao que a gente vem observando é que eu faço essa proposição verificação in loco dos materiais e serviços adquiridos com o objetivo de aferir se a quantidade a qualidade e os preços praticados estão de acordo com o respectivo edital e o contrato bem como com a legislação correlata aferir se os materiais adquiridos foram patrimoniados e acautelados bem como se transitaram pelo almoxarifado da entidade onde devem estar registradas as entradas e saídas correspondentes de preferência e de forma eletrônica senhor presidente faço essas colocações porque a gente tem visto recentemente algumas atuações do ministério público da controladoria geral da união da polícia federal e aqui no nosso estado a questão está na recepção do material uma vez que há um controle muito rígido com relação a licitação agora está na não recebimento e na distribuição do material então peço que o tribunal institua um grupo de trabalho específico para atuar nesta frente assim como existe a frente do licon nesse tribunal de conta também senhor presidente com relação aos processos sete e oito julgados sete e oito da pauta julgado nessa sessão que tratam daquela questão se o sistema de registro de preço considerou preço por lote ou preço por item seria interessante na minha opinião que a DAF fizesse uma análise prévia antes de autuar os processos porque nós julgamos um processo hoje que foi um simples erro de digitação e esse processo ele tomou tempo dos inspetores das assessorias do ministério público deste plenário que era uma questão que poderia ser vista na origem estava regular a matéria então uma análise prévia antes da autuação assim como a gente faz com os relatórios de gestão com relatório resumido apenas havendo autoria e materialidade comprovada de alguma irregularidade esse processo seja autuado porque a própria decisão da corte e a súmula do TCU que tratam da matéria elas estabelecem como regra o porito e mais se justificado permitem a exceção por lote quando haja interesse público quando é mais econômico do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico para a administração contratar por lote às vezes a quantidade ela traz economia de escala então que houvesse algum tipo de aferição nesse sentido as demais questões podemos tratar na sessão administrativa obrigado senhor presidente nobre procurador só para conhecimento suas considerações serão avaliadas e determinadas nesse período de pandemia nós já temos processos abertos aqui são 19 denúncias 13 contratos e 5 consultas ou seja 24 34 37 processos já abertos no tribunal nesse período de 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 pandemia então e a gente está seguindo todos esses parâmetros se está chegando se não está mas essa de a gente analisar essas suas considerações será encaminhada a DAFO conselheiro José Augusto excelência no teu manda comunicar agradeço sensibilidade bem desejo bom fim de semana a todos muito obrigado conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu só quero dizer que as preocupações do Ministério Público realmente são as minhas preocupações também eu tenho as mesmas preocupações e fico até bastante tranquilo quando vejo vossa excelência senhor presidente dizer que realmente o tribunal de contas está averiguando isso de perto temos já esses processos e etc e tal precisamos sim presidente precisamos ver isso aí porque espero que o nosso estado não aconteça mas nos outros estados estão acontecendo muitas coisas aí lamentável e nós não podemos realmente deixar que isso venha a acontecer no nosso estado espero que não confio no povo do nosso estado mas nós temos que estar presente e bem presente o mais desejar a todos um bom final de semana e que Deus abençoe a todos obrigado senhor presidente o conselheiro Antônio Malheiro excelência eu queria só cumprimentar todos que nos acompanharam e nada mais a comunicar conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu particularmente compartilho muito com a ideia do procurador eu acho que sempre quando se cria um grupo de trabalho especial para um caso que pode ser temporário mas que movimenta tem uma movimentação elevada é interessante mas eu do que ele falou e ele já insistiu em outras sessões por exemplo sobre a questão do almoxerifado é eu particularmente acho que a gente deveria fazer um protocolo uma sequência é para o contador eu nunca vi um contador de uma de uma empresa ou de uma instituição que faz o registro contábil sem verificar quem recebeu o o a aquisição que foi feita no almoxerifado o almoxerifado tem que dar o atesto e só é o produto só é somente é contabilizado depois que é feito e se qualquer dúvida o contador ou o auxiliar de contabilidade que estiver fazendo o lançamento pode ir lá no almoxerifado e verificar almoxerifado e banco as conciliações bancárias é uma função que o contador tem que ter aí é o protocolo normal que tem que ter o empenho o contrato o os registros depois de feito o contrato de recebimento isso quem faz é um contador eu não sei o que que os contadores fazem realmente hoje na nos municípios ou nós talvez nunca fizemos o que eu já sempre uma auditoria contábil e daí saiu uma resolução uma sei lá o que que seria uma papeleta onde desse a sequência para que os contadores só fariam o registro se tivesse aquele protocolo pronto eu não acredito que um contador tenha coragem é igual o médico que dá cloroquina para o paciente que tem problema cardíaco nem sabe que vai morrer é um contador que faz um registro na contabilidade de um município sem ver quem foi que deu o atesto do recebimento dos materiais ou do serviço então eu lamento da gente não não atender uma reivindicação que o procurador fala e eu já venho falando há muito tempo eu tenho pedido auditorias contábeis porque em função de uma auditoria contábil nós vamos ter uma sequência e um protocolo não dá para o contador fazer registro contábil sem ter a sequência lógica toda essa é a minha opinião e eu acredito que se a gente tivesse um grupo seria muito bom muito interessante só para esse período de pandemia é só para termos de informação grupo de trabalho nós temos já só falta se eu portariar eles agora porque uma portaria específica mas o grupo de trabalho da DAF que trabalhando está trabalhando no período de covid nós temos aqui Magali Rony Amarizio Roberto Arthur Geu Letícia José Valdo e Jaqueline esses aqui estão empenhados em todos esses processos de covid do recurso do covid-19 agora se quiser que eu portaria faça uma portaria que o grupo são essas pessoas vou aqui tendo a informação do Geu que o grupo já existe agora se eu quero que eu portaria identificando essas pessoas não tem problema nenhum posso portaria uma questão para esclarecimento pois não me parece que o grupo que Vossa Excelência acaba de nominar seria uma espécie de plantão nesse período de covid o que eu estou me referindo seria um grupo de atuação especial Excelência detalhando mais a justificativa do meu pedido eu alego o seguinte às vezes em razão do descontrole do almoço tarifado tem material que não é nem entregue ou a gente não sabe para onde vai ou a quantidade é menor do que constava do edital ou a qualidade é diferente entendeu a gente pode ter caso de que se comprou respirador e se entrega CEPAP ou monitor como foi o caso lá de um estado aí do Brasil a gente compra máscara de três camadas e chega máscara com duas camadas medicamentos falsificados foi presa uma quadrilha agora que vendeu para três estados medicamentos falsificados a questão do patrimônio mesmo se tiver tudo correto mas se nada foi tombado no patrimônio a gente corre o risco de passando essa pandemia sumirem esses equipamentos ninguém sabe para onde vai respiradores caríssimos comprado a preço de ouro praticamente eles estão sendo praticamente leiloados porque a produção não consegue atender a demanda e a gente vai ter o que aconteceu no governo passado com relação a aquelas máquinas que a gente viu expostas lá na arena da floresta não se sabe quantas foram para onde foram onde estão e o momento é agora de acompanhar por isso que eu estou pedindo a atuação de um grupo especial para que veja no local mesmo por amostragem porque a partir do momento que a fiscalização inibe a gestão com relação a eventuais desvios eu dou um exemplo eficaz desse tipo de medida quando o conselheiro Antônio Malheiro assumiu a presidência da corte pela primeira oportunidade ele mandava todo dia na comissão permanente de licitação do estado um funcionário podia ser até um estagiário e aí aquelas licitações que eram montadas que no dia e hora não eram realizadas a gente já via só de chegar lá que não estava chegava lá já estava pronto com o julgamento e tudo então a simples presença no local já inibiu aquele tipo de procedimento então acho oportuno a adoção desse tipo de instituição de grupo de trabalho dessa inspeção no local para verificar isso obrigado pelos esclarecimentos excelentes conselheiro do Cineia ok obrigada presidente só reafirmar também a mesma fala de todos que me antecederam parabenizar o seu esforço do tribunal para fazer tudo que nós temos pedido que o ministério tem pedido são preocupações de todos nós e dizer realmente que é importante esse acompanhamento ajudar a própria instituição nesse momento que ele tem muita gravidade também se eu precisar de me solidarizar com a Ilanice pela perda do seu irmão que ocorreu ontem e até me desculpar em relação ao doutor Mário porque esses dias eu não tenho assim acessado e ontem foi que eu li que o irmão do doutor Mário Sérgio nosso procurador muito querido faleceu também no dia 4 desse mês de junho então eu queria que ficasse registrado na também na sessão de hoje os meus pedidos ao doutor Mário Sérgio pelo falecimento do seu irmão e também meus pedidos pela para Ilanice em razão do falecimento do seu irmão que ocorreu ontem mais agradecer a todos que trabalham e que estão aí à frente para que nós possamos cumprir o nosso trabalho no Tribunal de Contas Bom dia a todos Conselheira Maria de Jesus ainda assim Desculpa Conselheira Nalu Maria Eu também queria me solidarizar com o doutor Mário e a querida Ilanice pelas perdas são muitas perdas que a gente está tendo muitas perdas muitos dias de muito sofrimento de angústias mesmo e e é um momento muito difícil muito difícil se a gente tem uma dorzinha de cabeça a gente já pensa que está com covid se tem uma dor na garganta a gente não sabe se é covid é uma situação muito complicada mas eu queria também me solidarizar todas as perdas todas as dores de uma forma geral do Tribunal e também do nosso Estado todos nós estamos rezando muito também pelo Alex o querido que está foi ontem na UTI para São Paulo graças a Deus foi e o Tó também que melhorou é muita gente se a gente foi numerar é muita gente e muita gente que graças a Deus também está ficando boa graças a Deus agora eu queria aproveitar também a oportunidade e dizer que é extremamente pertinente conselheiro Cristóvão portaria eu acho que tem já foi criada essa comissão eu na verdade sei porque tenho alguns processos já envolvidos alguns que já foram encaminhados para mim que a gente fez a citação a citação é extremamente complicada porque um exemplo tem citação de engenheiros e aí a gente não sabe os engenheiros não tem cadastro aí a gente tem que ir atrás dos engenheiros então está muito complicada a situação mas a gente não deve usar esses esses problemas para não fiscalizar e principalmente priorizar e aí eu entendo o que o João diz que é priorizar esses inclusive a prioridade da prioridade na questão de algumas compras e principalmente a opção pelo por esse governo de não fazer o procedimento licitatório correto e pegar carona e pegar atas e pegar isso e pegar aquilo na secretaria de educação na secretaria em várias outras secretarias então eu acho e outra coisa também não é o caso mas pedir também que nós conselheiros temos que ser céleres temos que ser céleres porque muitas vezes a o pessoal da DAFO faz a análise mas a gente também tem que acompanhar assim bem rápido essas situações com todas as dificuldades que a gente está tendo todas mas a gente precisa eu acho que é um momento extremamente difícil mas a gente não pode não pode deixar de não estar ali no dia a dia principalmente grandes compras sabe compras inclusive assim vou dar um exemplo agora mesmo saiu uma da secretaria de educação de mais de um milhão com o negócio de da compra da questão da aula de laboratórios para aula então a gente tem que olhar a prioridade da prioridade daquelas eu acho que tem e eu acho que é isso que o Ministério Público de Contas quer o que quer é a prioridade da prioridade eu acho que está tendo muitas compras que na verdade não são prioritárias desse momento até porque as escolas que deram para ter um acompanhamento virtual com os alunos deu outras não deu não tiveram condição e como já está previsto para setembro acho que é muito difícil algumas situações onde não são vistas todos os procedimentos licitatórios para acudir certos momentos que não dá mas que não tem mais condição então eu eu entendi agora acho importante agora também sei que o o presidente já fez tem a equipe talvez fosse importante a portaria e ter essa visão da prioridade da prioridade era isso senhor presidente obrigado conselheira conselheira Maria de Jesus se encontra não está desligado já aqui deve estar encerrado então a sessão agradeço a presença de todos convido para quem puder ficar na sessão administrativa e aí